Olha o Ratio, borrachudo, pega ele! Fala, meus queridos! Bem-vindo a mais um Ratio Talk Show aqui no canal do Ratão. Hoje eu estou com convidados ilustres que vocês já conhecem aqui no canal, com certeza, que é o Sarda, amigo nosso aí que competiu agora, vamos falar sobre isso aí. E Tiozão, que vocês já estão cansados de ver, na real, cansado não, você não pode cansar não, porque... Cansa não, cansa não. Tiozão, eita, deu um refugio aqui, rapaz. A manifestação. Tiozão, né? Deu uma... Vamos lá, tem gasgueira que eu vou falar do Tiozão, desculpa, desculpa, desculpa. Mas o Tiozão vocês já conhecem no canal, a gente fala muito de retro game, vou na loja dele direto lá na casa do videogame, e a gente não podia deixar de trazer duas pessoas que convivam quase diariamente o Sarda também, em grupo de WhatsApp, o Tiozão também, falando sobre retro game, coleção... Como é o nome? Como é o nome do grupo? Vamos expor, como é o nome do grupo? Os Caça-Rolos. Exatamente, os Caça-Rolos. Os Caça-Rolos. É que a gente está atrás sempre de rolo, fazer um rolo, né? Exatamente. Esse grupo, inclusive... E já deu certo alguma coisa? Já, pô. Já, pô. Esse grupo é pra gente ir na esfera do rolo, pô. Acho que foi esse grupo que eu mandei o link da live pela vez pro rato, se duvidar. É, mesmo? Foi, foi. A gente criou esse grupo no WhatsApp, aí criou eu, Ludiero, o Maicon, botamos com a vaca, a vaca só fica lá de administrador mesmo. Não, e quem mais ganha é o Otávio Neto, que está no grupo faz oito meses e não fala nada. Não fala nada. Denúncia. É, não vou marir ninguém, não. Não vou marir ninguém, não. É porque pra aí é cedo, né? As feiras... A gente foi em poucas, né? A gente vai mais na... A gente ia nas feiras do rolo até que conheceu a casa. Até que conheceu a casa. Eu ainda tenho meninas. A casa não é feira do rolo, não. Não, não é feira do rolo, não. Inclusive, a gente vai falar sobre feira do rolo aqui. É que não precisa acordar oito da manhã, né? Pra ir na casa não precisa acordar as seis da manhã. Não, mas só abre as dez. É, tipo, é isso aí. Mas a gente com certeza vai falar sobre feira do rolo aqui. Mas vamos lá, galera. Vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Patrocinador de hoje, Escorrega o Preço. Você que quer economizar comprando qualquer tipo de coisa eletrônico na internet, usa o Escorrega o Preço, que é uma ferramenta maravilhosa e desenvolvida há mais de dois anos pra te falar o histórico do preço. O que que acontece? Você vai comprar, aí você baixa a extensão. Aí, quando você vai comprar, ele te fala se tá barato naquele momento ou se seis meses antes estava mais caro ou barato. Entendeu? Então vai te ajudar aí. Ah, poxa, beleza, quero comprar. Na hora de adicionar o cupom, você não tem cupom, mas o Escorrega o Preço tem cupom pra você. Ele tem o roletador de cupom, que você aperta o botão e ele... Sai rasgando o cupom até achar um pra você. Também tem uns grupos de WhatsApp e Telegram pra você ser feliz e confiar na nossa curadoria. Empresa séria há mais de dois anos no mercado, ajudando diariamente o brasileiro a economizar. Beleza? E não posso deixar de falar também que este episódio passou semana passada na UbiTV. Então, no final desse episódio, correm na UbiTV, que você vai ver o episódio da semana que vem. Pra você que não baixou ainda o aplicativo de Android, iOS, baixa! Tá aparecendo o QR Code aqui e vai ser feliz. Ah, mas eu não tenho... Querido, na sua TV é Samsung? LG? LGTV. E Samsung Channels é de graça. Você vai lá, escolhe o UbiTV e vai ser feliz também. E também tem a opção da Pluto TV. Beleza? Tem também Fire TV, algumas Smart TV. Tem em tudo quanto é tanto. E ainda vai aparecer em mais lugares. Curtiu, né? Fora do YouTube. Fire TV, Water TV, Earth TV. Tá em tudo. Tá em tudo. O importante é estar. O importante é estar, né? Mas, galera, vamos lá. Vamos falar de colecionismo. O momento do colecionismo no Brasil hoje. Eu acho muito interessante a gente já começar com esse papo. Por quê? Porque anda tendo muita especulação de que as coisas estão aumentando de preço. Não tá dando mais pra colecionar. Aí a gente vê o momento lá de fora. Tipo, eu tô colecionando há mais ou menos um ano e meio. Videogames e jogos. Eu, sinceramente, tô muito tendendo aos consoles. Que eu acho, inclusive, mais barato do que jogo. Colecionar jogo é muito mais caro. Mas o Sado tem a coleçãozinha dele, vai fazer um tempo. E o tiozão coleciona há anos e, inclusive, trabalha com isso. Mas o momento de hoje, tiozão, essa é a pergunta que não quer calar. Tá difícil começar uma coleção? Tá caro? Como é que tá isso daí? Então, o mercado é bem relativo. Porque, realmente, tá difícil? É relativo do que você quer fazer. Qual a finalidade da sua coleção? Porque, é como eu já falei, você pode colecionar só pelo prazer de colecionar. Você pode colecionar por investimento, que eu acho que não compensa a curto prazo. Quem coleciona pra investimento não pode pensar a curto prazo. Entendeu? E você pode, simplesmente, colecionar pra ser só um entusiasta. Que é o que a gente fala que tá brincando de colecionar. Então, assim, o lance é assim, tá mais caro. Mas tá mais caro porque, da pandemia pra cá, muito mais gente passou a consumir videogame. Ó, tem opiniões contrárias aí, viu, algumas coisas de vocês aí. Eu acho que, assim, tem perfis diferentes de colecionador. Eu sou um pouquinho diferente, eu acho, de você, por exemplo. Sim, você é um colecionador que, mano, é bem minimalista nas suas coisas. Eu coleciono faz uns 15 anos, já. Olha só, mano. É que, na verdade, assim, eu vendia tudo, acho que igual a todo mundo. Eu... Pra comprar o Play 3, eu vendi o Play 2. Pra comprar o Play 4, eu vendi o Play 3. E aí, em 2002... Off grade. É. Aí, em 2002... E me arrependo muito, tá? Aí, hoje, tá atrás das coisas. É, o jogo que eu sempre vejo, que eu sempre falo, cara, eu troquei... Dez fitas e um Super Nintendo por um PS One. E uma das fitas era o Alpha 2, que eu sempre vejo que vocês têm. Mas, é... Eu parei de vender em 2012. Porque eu falei, não, vou parar de vender e vou continuar tendo, assim. E... Igual você comentou de brincar de coleção e tal. Sobre preço, eu não sei vocês. Eu tenho a sensação aí de coleção mais... Mais recente. Depois que a pandemia abaixou, eu sinto que algumas coisas não estão mais tão caras. Alguns jogos em específico. Tipo, ó, o que que eu mais gosto de colecionar? Eu gosto de colecionar mais Nintendinho e Super Nintendo, em especial. Porque eu coleciono algumas outras coisas, né? A galera até zoa que eu... Olha aí. Tá... Não foi eu, não, mas é... Olha aí. Deixa eu deixar bem claro aqui. Deixa a câmera aberta para os caras não verem que é você que está quebrando. Deixa eu deixar bem claro aqui, que é o seguinte. A gente vai ter uma boa temporada de Ratinho Talk Show aqui no canal. E... Esse sofá, embaixo dele tem um airbag. Eu posso ser arremessado? Que pode explodir... Que pode explodir a qualquer momento com algum convidado durante o ano. Eu acredito que não vai ser no começo da temporada, porque eu fiz um sistema de corrosão. Onde com o tempo aquilo vai zinabrar e vai partir. Quando partiu, foi... Bum! Pode acontecer de noite, pode acontecer na hora da gravação. Mas esses barulhos assim é do mecanismo que eu estalei aí atrás. Só para você saber. Mas só para concluir, eu sinto que alguns jogos estão mais baratos. E o lance de coleção, na verdade, é o seguinte. O que que eu acho? Eu acho que tem diferentes perfis de colecionador. Qual que é o meu perfil de colecionador. Eu gosto de... E você começou assim, eu sei. Porque a coleção, ela pega a pessoa, né? Eu gosto de... Vou dar um exemplo, ó. Ante ontem, estava em promoção o Streets of Rage 4 do Switch. E eu queria comprar, mas eu tenho digital. Eu queria muito ter o jogo. Eu falei, não, mas isso seria o que eu tenho... Cada um tem a sua pira. Eu falei, cara, mas isso seria muito colecionismo puro para mim. Porque eu já comprei o jogo. Eu já tenho exatamente essa versão. Eu não preciso ter o físico. Então, o que que eu tenho normalmente? O que que eu não me incomodo de ter? Os jogos que eu gosto de jogar naquela versão. Então, tipo assim, por exemplo. Eu sou o chato do controle. Tipo, se eu vou jogar Mega Drive, eu não ligo de estar jogando no Switch. Mas eu preciso jogar no controle do Mega Drive. Se eu vou jogar Super Nintendo, eu preciso jogar no controle do Super Nintendo. Eu acho que o lance do controle, ele influencia demais. Demais. Porque ele te remete direto à transição do jogo. Não importa a plataforma que você está jogando. Mas o controle é o que te transporta. É muito esquecido você jogar um jogo de Mega Drive num controle de Playstation. Então, mas eu já reparei que muita gente não liga. Tipo, um dos controles mais populares para a galera é aquele da 8-bit 2 do Super Nintendo. Tem umas analógicas. Aquele controle para mim, ele é uma aberração da natureza. Eu não gosto. Eu gosto do meu irmãozinho. Eu também. Eu falo, cara, eu prefiro pegar um pro conteúdo. Então, tem gente que não liga. Então, por que que eu estava comentando isso? Eu acho que... Algumas coisas estão sempre ficando mais caras, lógico. Mas acho que teve um boomzinho na pandemia. Acho que deu uma baixada para algumas coisas agora. E se você coleciona, assim, tipo... Igual vocês dois. Ah, tipo, o Tiozão coleciona Xbox também. Então, você gosta de ter múltiplas versões do mesmo console. Isso, às vezes, pode estar mais caro e tal. Na real, eu parei com isso. Senão, ia dar ruim. Eu, real, parei com isso. Mas tem alguns que você gosta. Os que você gosta, você tem. Tem alguns que eu gosto. Por exemplo, se eu for ter múltiplas versões do mesmo console, cara, não vou ter espaço. O console é um negócio que ocupa muito espaço. Eu ainda guardo ele na caixa. E cuidado também. E cuidado. O que que eu estou me atentando hoje? As versões especiais e comemorativas. Então... Que dá na mesa, pô. Nem tanto. Nem tanto. Por exemplo, o Xbox tem como você ter o europeu. Tem como você ter o americano. O japonês. Tem como você ter o japonês. Cara, isso aí é um inferno. Eu parei com isso. Tanto, por exemplo, que eu desisti de colecionar 64. Em breve, eu não sei o que que eu vou fazer. Eu tenho alguns 64, mas se duvidar, eu só vou ter a Playtronic e olhe lá. Porque tá impossível achar esses consoles também. Tá impossível mesmo. É, nesse lance de perfil, então, meu perfil é assim. Eu gosto de ter os consoles que eu gosto de jogar e aqueles jogos. Então, eu vou dar um exemplo, tipo, de console mais novo. Mas, Sarda, você coleciona aquilo que você gosta. É a coisa mais certa. Mas é porque é muito difícil. Várias vezes eu já quase saí. Você quer... Vou dar... Eu saí algumas poucas... Igual você vê um bagulho e fala, puta, vamos poder comprar isso aí, né? É engraçado ver esse lance de perfil. Por exemplo, a minha esposa, ela é super fã de Ratchet & Clank. Então, quando eu comecei na casa de jogo em mim, vira e mexe, ela falava. Eu falava, vou lá na casa de jogo em mim. Ela falou, meu, tá faltando... Vê qual Ratchet & Clank tá faltando e traz pra ela poder jogar. Porque tem alguns que não dá pra você jogar. Tipo, esse é um lance, assim, da coleção pra gente que gosta de jogar. Parece papo chato, mas realmente tem jogos que não estão disponíveis. Tipo, ela que queria jogar todos os Ratchet & Clank, tinham alguns que não estavam na geração atual. E aí você acaba comprando. Acho que o jogo emblemático disso é o Metal Gear 4, né? Que ou você tem o Play 3 ou você não joga. Então, esse é o lance, assim, da coleção. E esse lance do medo de comprar, pra mim, é o exemplo do Super Nintendo. Que eu coleciono o Nintendinho já faz anos, mas eu não... Tipo, eu cresci com o Super Nintendo, e o Super Nintendo tinha dó de comprar. Ó, eu vou interromper você aqui e falar pros caras. É o cara que mais tem medo. Ele vai lá, pega o cartucho, olha, namora, tal. Daí ele fala, outro dia eu volto. E põe na prateleira lá o cartucho de rito. E aí, assim... Ele namorou o Josh Island, três semanas. Ele vai lá, depois que ele sai, meia hora depois, ele fala, acho que eu vacilei, devia ter levado, né? Eu falo, é. Não, mas eu adoro quando alguém vai lá e compra. E daí eu falo, ufa, eu não vou gastar dinheiro. Ele volta na outra semana, se o jogo tá lá, ele namora, namora de novo e nada. Namora, namora. Mano, até eu falar, mano, leva esse bagulho embora. E ele fica, fica, fica. O melhor desconto é não comprar. Não comprar. Mas tem coleção, a minha coleção que mais demorou foi o Mega Man. Eu fechei os seis Mega Mans do Nintendinho. Levei nove anos, cara. Porque o Mega Man 5 tava muito caro. Falei, cara, vou esperar aparecer. Aí, ano passado, apareceu um cara em Belfort Roxo, vendendo o Mega Man 5, precinho. Fechei a coleção, nove anos. Hoje, é muito caro esses cartuchos do Mega Man. O Mega Man tá muito caro, em especial o 5. E não era caro. Quando eu comecei a comprar os Mega Man, o 5 não era o mais caro. O 5 e o 6 são mais, tem um valorzinho um pouco mais alto. Mas foi a coleção que eu mais demorei. Que loucura, né? Mas esse lance da, só concluindo a pergunta, então, assim, o lance de ser caro, estar caro, ele ficou mais caro. É, que você não percebe. Eu tô na loja, eu posso falar, tipo, abertamente, do crescimento de preço. E não é que eu quero aumentar o preço de algo, ou quero definir aquilo pra mais alto. Não. Um exemplo simples é o Top Gear. O mercado brasileiro, ele se baseia no mercado americano. Porque o que você compra pra vender aqui, é o produto americano. Ou produto japonês. Produto japonês, ele não tem um crescimento de preço, porque a oferta é muito grande, e a procura não é. Porque, por exemplo, você não vai querer jogar o Metal Gear japonês, você vai querer jogar o Metal Gear americano. Americano, se você não fala japonês, é bem difícil. É bem difícil. A mesma coisa pros RPGs. Então, é bem complicado. Ele não tem um crescimento exponencial como o americano. Eu vou dar um exemplo disso. O exemplo mais clássico disso, é nessa última viagem que eu fiz há dois meses, é o Top Gear. Top Gear, em outubro do ano passado, era fácil encontrar nos Estados Unidos a 7, 9, 10, no máximo 12 dólares. Cara, eu trouxe em todas as viagens que eu fiz, eu trouxe. O Top Gear, nessa última viagem, em todas as lojas que eu fui, nenhuma era menos de 17 dólares. Então, assim, ele subiu lá. Por quê? Porque a procura aumentou, a quantidade no estoque diminuiu, automaticamente o valor sobe, a demanda. Então, o valor sobe. Agora, jogos que nem você falou, um Alpha 2, que não aparece toda hora. O rato tem um na caixa, eu tenho um na caixa, não aparece toda hora. Quando foi a última vez que você viu um Robocop Terminator na caixa? Que a caixa é aquela de plástico. Toda desgovernada, né? Então, assim, é o fator da oferta e demanda, da demanda, da oferta e procura. Então, eles estão tendo um crescimento porque, de dois anos pra cá, a quantidade de pessoas colecionando aumentou. E aumentou a quantidade de vendedores em grupos, em Facebook, em diversas plataformas. Como tem muito mais gente vendendo, tem muito item retido na mão de vendedor. Então, às vezes, aquele item estaria no mercado pra venda. Mas, por exemplo, quantos vendedores tem? 200. Tem 200, o Mario World é menos no mercado. Por quê? Porque tá um na mão de cada um. Então, automaticamente, são 200 itens que estão no mercado, está disponível pra venda? Se você perguntar pro cara, sim. Muitas vezes, ele não anuncia. Automaticamente, o preço daquilo, quando você vai procurar, ele vai subir. É o famoso depende, né? Inclusive, se me permite, Rato Borrachudo, gostaria de fazer uma pergunta. Eu permito você falar. Eu tô adorando o papo aqui, meu irmão. Eu sou espectador. Uma pergunta pra vocês dois. Vocês acham que quando o jogo é relançado, eu sei que a resposta depende, mas no geral, o cartucho original, ele fica mais caro ou mais barato? Mais caro. Fica mais caro. Fica mais caro. Tipo, ah, não tinha o Castlevania do Game Boy Advance, daí sai pro Switch. O Castlevania do Game Boy Advance fica mais caro. Isso aconteceu, por exemplo, com o Zelda. Zelda de Wii e Wii U, quando saiu pro Switch, todos subiram de preço. Cada Zelda que sai, os antigos valorizam mais. É porque tem gente que tá no colecionismo, por exemplo, eu, que, cara, não tem pretensão por enquanto de jogar os jogos. Eu não tenho tempo de jogar hoje. Você só tá comprando, você só tá captando. Você compra o sonho. Eu também tô assim... Eu tô comprando o sonho. Eu tô sem TV de tubo hoje em dia em casa. Eu falo, eu tô comprando o sonho das fitas que logo tem o espaço aqui. Então, eu também tô na mesma vibe. Eu tô comprando os sonhos porque, assim, aí é quando a coleção, ela tem que ser particular. Primeiro, eu acho que, cara, muito difícil você conseguir colecionar tudo. Eu vejo uma galera que coleciona full set, mano, eu pago o maior pau. Pra galera que não sabe, de casa, full set é ter todos os jogos que foram lançados pra aquela plataforma. Cara, eu vi um full set esses dias vendendo de todos os jogos do Wii U. Eu fiquei, caraca, que da hora. Mas vai ter todos os jogos de Playstation 2? São mais de 7 mil, né? o do Wii U é o menor. O Wii U é fácil. O Wii U é 500 jogos ali, você vai ter. Não é nem 500 jogos. 500 todos, né? Americano acho que é 130, 170. É, 100 e... Eu não vou ter o nome. Eu tenho a planilha com todos. mas acho que 500 é todos os territórios. Mas o Wii U, você vai se ferrar com uns 20 jogos, que são 20, que são caros e tem 5 que é muito caro. São uns 20 jogos caros, 5 são muito caros, o resto é de boa pra você comprar. Agora, por exemplo, coleção difícil, que é uma coleção que hoje ninguém dá valor e que se eu fosse hoje pegar pra começar uma coleção, eu colecionaria Play 3. Sabe por quê? É, 1.700 jogos americanos, desses 1.700, cara, 1.500, você vai comprar num valor barato ou aceitável. Você vai ter 200 jogos que você vai pagar um valor um pouco maior e caro, uns 30 jogos que você vai pagar bem caro. Mas a gente tá falando aí de desembolsar no mínimo 50 mil reais pra ter isso tudo. A pessoa é uma pira, né? É uma pira que eu quero ter o full set. Então tá bom. Mas aí dá, é um full set bacana de ter. Eu só vou te dar o exemplo. Entendeu? Beleza, vai colecionar 3DS. O 3DS não é. O 3DS você vai pegar, por exemplo, é muito mais caro, não muito mais caro. Bateu o full set, sai muito mais do que 50 mil reais. 400 jogos, 500 jogos, só que beleza. Você vai esbarrar num Barbie do 3DS. 10 mil reais. Olha aí. Você tá querendo dizer que... Não é do DS. Menos muito. É do 3DS, porque o Barbie do DS é 10 reais. E agora com o filme, meu amigo, vai ficar muito mais caro. O Barbie do 3DS é 10 pautas. Tudo que exalta aquele título como algo novo, exalta o antigo. É assim, é bizarro isso. E é uma coisa que é legal que a gente aprende que às vezes sai um jogo novo e nascem novos fãs, né? Sim. Não tem, tipo, às vezes saiu, sei lá, o Tears of the Kingdom. Às vezes foi o primeiro Zelda que o cara jogou. Olha só que loucura, o Cyberpunk estava sendo vendido a... Merreca. R$29,90 foi o preço mais baixo que a gente viu ele. Saiu o anime, subiu de preço. Não, saiu o anime não. Depois das correções dele... Não, não. E depois do anime ele bombou. Ele bombou. Ele deu uma bombada, agora com a expansão vai bombar mais ainda. Vai de novo. E isso pra mim é... Tudo que sai exaltando o título ou o antigo jogo ou o que for, cara, sobe de preço. Todo mundo vai atrás. Vai sair o Sonic novo. Agora, cara, vai a galera atrás do Sonic, velho. No começo eu não falei pra você, eu não falei, ah, tu pega as coisas do Cyberpunk. Porque você viu o meu, eu falei, pode pegar tudo do Cyberpunk. Flopô, a galera ignorou. Falei, pode pegar tudo do Cyberpunk. Por quê? Vai ficar caro. Ele vai ficar caro. Porque ele flopou, a galera ignorou, foi deixado de lado, vai ficar caro. Vou dar um exemplo de coleção linda que eu já vi galera lá na casa do videogame atrás de Astigo. Cara, Assassin's Creed. Existe bastante. Nossa, velho. Não é só os jogos. É tudo. Isso daqui que eu não tô conseguindo abrir que é um palhacinho que sai. Cara, tem edição de colecionador que é uma coisa mais linda. As estátuas do Odyssey são algumas que eu acho mais legal do Alex. Inclusive tem uma estátua lá na casa do videogame pra galera que quiser ir na casa do videogame. Já foi vendida. Você vendeu? Acho que já foi vendida. Não, eu tô falando da Gigante. Ah, da Gigante. do Unity. porque as edições especiais foi quase todas. Acho que tem uma. eu tô falando da Unity. Aquela estátua inclusive tem história. O Sarda sabe muito bem da história. Você também sabe, né? Foi o responsável por achar ela. Vamos contar a história dessa estátua aí. Quando o jogo vai ser trabalhado, ainda mais na época que o varejo era mais forte, então o varejo era o principal fonte, você tem diversos grupos de lojistas que trazem os jogos pra cá. Inclusive é uma parte do trabalho do comercial das publishers. E aí essas são duas estátuas que estão aqui que eu tenho conhecimento do Unity, que eu acredito que foi trabalho da NC Games e da época da galera da Ubi que tava na NC, o Renan, a Luciana, a Nelise. Então aquela estátua veio de fora. Então é uma estátua que fez parte da campanha de lançamento do jogo pras lojas, porque você tinha toda a decoração da loja. Então é uma estátua, eu acho que ela não é nem tamanho real, acho que ela é maior até que tamanho real, né? Não, ela parece ser tamanho real. Não, é tamanho real. Quer dizer, pelo menos o cara ali tem uma estátua que tem um metro e setenta. Então é uma estátua gigantesca que você restaurou, né? A gente restaurou, esqueci o nome do menino do restaurador, mas ela ficou quase um ano em restauro. A gente comprou a estátua, né? Nós compramos a estátua, o Gui intermediou pra localizar ela e foi um negócio muito curioso e eu vou contar a história, desculpa, Rato. Não pode contar, mano. Aqui, ó, aqui a gente, deixa bem claro, aqui é pra gente bater papo. Se faltou papo, você volta depois. Então, beleza. É assim, veio uma lembrança, eu tava na pira de começar a colocar algumas coisas na loja no intuito de enfeitar e ter uma coisa assim, ah, quero achar um negócio legal, um negócio mais exclusivo, um negócio diferente pros caras tirarem foto. E aí, veio uma lembrança no meu Facebook de uma postagem de tipo 10 anos atrás do Splinter Cell. E era uma estátua que tava no metrô. e aí eu falei pro Sarda, eu falei, cara, aonde tá isso aqui? Aí o Sarda falou, isso aí eu não sei, mas tem essa estátua aqui, que eu sei não onde tá. Eu falei, então, manda pro preço que eu quero. E aí, foi uma negociação legal, porque ele falou, ah, não sei se os caras vão vender e tal. Por fim, acabou. O cara chegou e falou, cara, mas, e aí, por que você quer? Eu falei, eu quero porque eu quero pôr ela na minha loja. Ah, não sei se a gente vai vender e tal. Eu falei, mano, vê se vocês querem dinheiro. É o que eu tenho pra oferecer. E assim, é claro, brincadeiras à parte, foi muito legal, a pessoa me passou a estátua e tudo mais e falou, vai ficar lá na loja, eu expliquei que ia ficar na loja, que beleza. e falou, ah, ela está meia machucada e tudo mais. Eu falei, machucada quanto? Falou, vou mandar tirar as fotos. Aí, ela estava com a espada quebrada, estava faltando detalhe, ela estava com uma par de machucada, principalmente pelo manuseio. No estado. É, principalmente pelo manuseio dela, porque ela é muito desajeitada pra ser manuseada. Ela é grande, né? Ela é grande e ela tem muito detalhe que sai da base, né? E aí, automaticamente, ela é ruim de manusear. Então, ela machuca, porque você bate num canto, você põe ela no chão, ela machuca. E aí, negociamos, não veio pra loja, foi direto pro restaurador, ficou quase um ano. Aí, eu comecei a cobrar o cara, o cara falou, mano, eu estou terminando, tem um pouquinho de calma aí, não é um trabalho fácil. Ela é feita de fibra, isso? Cara, é fibra, é fibra com, tem alguma mistura, não sei os componentes do que é feita, mas ela é pesada, não é um material leve, mas ela é delicada, né? Porque é um material que bate, trinca e automaticamente, tinta, falha, né? Ele lasca. Então, é um material delicado. Mesmo na mudança da loja, ela foi, cara, e por mais cuidadoso que você tenha, tem canto que lasca, tem canto que bate, tem canto que... Porque não tem como, ela é desajeitada de você carregar. Inclusive, você casou certinho no dia pra levar ela no dia que eu não estava. Exatamente. Mas é legal que a gente está falando, a gente está falando dessa estátua, mas a galera que está assistindo, quem já foi na BGS, ou quem já foi nas lojas, já deve ter visto. São várias conhecidas. Ó, que eu lembro de cabeça, teve essa estátua, tem a estátua do Connor, que também ficou em metrô, da Sasquatch 3, que eu não sei o nome. A do Connor, se eu não me engano, ela foi destruída. A gente tem... A do Connor na do Índio? É. Tem uma empresa em Jundiaí que ela faz a destruição desse material e o Fábio da The Nerd falou, ó, a gente chegou, ela estava sendo destruída e a gente não conseguiu fazer nada. Então, não sei se tem outras, mas uma foi destruída. Tem a da Laura, estou lembrando aqui, só de na BGS. Foi feita uma estátua da Laura, do Street Fighter 5. Que é muito grande, diga-se o passado. A da Laura eu lembro. Eu acho que teve uma do Scorpion também, que a Warner fez, uma das BGS, tinha uma estátua do Scorpion. Tinha, não tinha? Então, tem algumas estátuas que foram feitas, né? A da Laura eu lembro que era enorme. Se você sabe onde ela está, comenta aí que o tio vai atrás. Algumas foram feitas aqui, essa que você está, eu acho que ela é importada, eu acho que ela não foi feita aqui. São duas, né? São duas. A outra a gente sabe onde está também. Olha que da hora. Você sabe que tem aquela frase famosa do Gilão, né? Quem tem uma, não tem nenhuma. Ele quer as duas estátuas. Ele quer as duas. Duas estátuas em tamanho real. Quem tem uma, cadê a segunda loja do videogame? Pior que tem lá no sul, né? Confia. Pior que tem no sul. Quem tem uma, não tem nenhuma. É isso aí. Então, galera, se você quer ver essa estátua, cara, Rua Georgia 224. Eu sei o endereço porque eu morei nessa rua. Então, é muito legal ver essa estátua lá. Tem história, tem tudo. E aí, no caso, história da casa do videogame, tiozão. Tipo, ontem a gente estava conversando com o pessoal da Tantos. É muito legal ver como é que eles surgiram. E eu queria que você contasse um pouco para o público. Eu acho que a gente nunca nem teve esse assunto no canal, cara. No canal, não me lembro, não me recordo. Realmente não teve, não. Bom, eu vou tentar encurtar, até para ser mais dinâmico. a casa do videogame surgiu assim. Eu tinha comprado no lançamento do livro do King of Fighters da Warp Zone. Veio um amigo que falou assim, ó, eu tenho um arcade para vender e tal. E aí, ele lembrou de mim e falou, não, eu já vendi arcade para você. Porque ele tinha me vendido uma das primeiras máquinas que eu comprei. Eu falei, ah, vou comprar uma máquina para mim. E eu comprei com ele, que é o Sedu. E ele estava no lançamento do King of Fighters e ele falou assim, eu vendi uma máquina para você, você lembra de mim? Eu falei, eu lembro. Daí ele falou, apareceu um lote de Neo Geo. Daí eu falei, apareceu na onde? Daí ele lá na vila. Falei, não, como assim? Ele falou, são 27 máquinas. Eu falei, mentira. É de lavoura, é fim de plantação. Eu falei, não tem. Quando aparece assim, é fim de plantação. Eu falei, não existe 27 máquinas dessas para venda. Ele falou, não, vou confirmar. Aí ele confirmou, ele falou, eram 14. E aí eu falei, pega o preço. Ele falou o preço, eu falei, pode separar isso aí. Cara, o lançamento do livro era num sábado. No domingo eu estava, mano, quem tem dinheiro na conta, quem pode vir, ligando desesperado. Eu falei, eu estou indo lá olhar as máquinas agora. Eu saí domingo e fui até a casa dele. Aí cheguei lá, ele me levou no lugar, o cara tinha 14, mais três já tinha sido vendida. E eram todas assim, bonitona e tal. Eu falei, cara, por fim eu falei assim para o cara. Você tem algumas azuis. É, tinha azul também. Falei, vamos fazer o seguinte, eu fico com cinco. Daí eu falei, mas não vende até amanhã, porque eu estou aguardando a resposta. No outro dia eu falei, olha, eu fico com oito. Passou duas horas, eu falei, com nove. E por fim eu fiquei com quase todas. E aí, eu morava numa casa grande, levei as máquinas para lá. Mas você colecionava? Não. Nada? Eu tinha duas máquinas de arcade. Só deu a tara lá na máquina. Você vê a oportunidade, você fala, cara, quero. É uma MVS, né? Não tem como. É uma MVS. Aí a gente comprou. Aí assim, o Kleber tinha, eu tinha. Aí eu falei, porra, vamos juntar um local, a gente aluga uma casa, porque eu estava numa vibe de ir no clube do Pinball, que é um lugar que você devia ir. Então no clube do Pinball, ele é um galpão com mais de 100 máquinas de Pinball. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, no Campo Si. E ele só abre para o público quatro vezes no ano. Ele é fechado. É um clube fechado. Só abre para o público quatro vezes no ano. E enche. Porque a galera que gosta fica esperando abrir para ir. E eu estava nessa vibe, eu falei, vamos montar um clube do Arcade, que daí a gente vai lá e monta o mesmo esquema que os caras. Para quê? Para todo mundo jogar? A ideia era, não, a gente fica com a chave e vai lá jogar. Esse sábado aqui estou sem fazer nada, vai lá jogar um Arcade, que era a nossa infância. Então eu tinha já umas cinco máquinas, o Kleber mais umas cinco. Vamos juntar e fazer um clube do Bolinha? Vamos. Daí ele falou, meu, como que a gente tinha que rentabilizar para pagar os custos para a gente não tirar dinheiro do bolso e comprar mais máquinas? Aí o olho brilhou, comprar mais máquinas. Falei, vamos. E dá menos manutenção que pingou pelo menos. É, dá bem menos. Aí a gente estava, eu lembro até hoje, eu ainda falei para o Chiro, a gente vai fazer um vídeo com essa história. Eu lembro o local exato de onde surgiu. Eu estava com o Clio, que hoje é do Jair, eu estava na Marginal, saindo da Salim Maluf, que tem a alça de acesso que desce para a Marginal ali na Zona Leste. Então a gente estava pegando aquela alça de acesso, ele falou, vamos montar uma loja. E na verdade a ideia inicial foi trazer a loja do Fábio, que era a antiga Flashpoint, que hoje é a Load, era trazer a Flashpoint para bancar o rolê e as máquinas seriam atrativos. Por fim, o Fábio não ia conseguir vir, não dava para trazer, não deu a logística, mas foi ali que surgiu a ideia, vamos montar uma loja para rentabilizar o negócio, para a gente não gastar com aluguel, com luz, com essas coisas e a gente ter dinheiro para comprar mais máquinas. Essa que era a ideia. E dominar o mundo. Não, a gente só queria ter um fliperama grande, mano. Sim. E aí o que acontece? Ah, vamos fazer isso. Por fim, e tem alguns detalhes nessa história que não dá para falar, mas por fim a gente montou a loja, acabou a ideia do fliper, acabou ficando de lado, a gente montou a loja, colocou na primeira loja, que era no Cambuci, tinham lá quatro máquinas e um pinball. E era um espaço que era muito pequeno, mas era o início da ideia. E eu não entrei logo de cara na casa do videogame, eu não tinha grana. E os caras, não, mas você é sócio porque você vai ajudar. Eu falei, cara, sociedade é quem entra com dinheiro, eu não tenho dinheiro. E depois de três meses, eu ia na loja três vezes por semana, quatro vezes por semana. E depois de três meses, o Kleber falou, não consigo administrar os dois aqui, eu preciso sair. Eu falei, então agora, eu estava trabalhando de Uber, falei, então agora eu entro. E aí, eu entrei no lugar do Kleber, depois, um mês depois, nem isso, o Fábio acabou saindo, e aí a gente mudou para Iambiquaras, que era no prédio do coletivo Geek lá, que daí era no segundo andar. E aí a gente, eu tinha metade de uma laje. E nessa metade de laje, a gente foi crescendo e tal. Aí eu falei, meu, eu precisava de cliente, porque no segundo andar de um prédio, ninguém te conhece. E a rede social era muito devagar. Eu nunca fui bom de rede social. Eu falei, como que eu vou rentabilizar isso? Daí eu falei, cara, eu vou mostrar o que tem para o público. Então eu pegava o Facebook, abria uma live, falava, ó, dá uma olhada no que chegou aqui. E eu ia no Vilmers pegar o final da coleção dele. O Vilmers é um cara que você tem que trazer aqui. Sim, ele coleciona ainda? Hoje ele voltou a colecionar bem devagar Mega Drive, mas ele é o cara que vai ter as maiores histórias para você contar aqui. Bem devagar? Alguns vídeos que eu vi do Vilmers eram coisas assim, absurdas, que não encontra mais hoje. Ele tinha várias assim. Não, é assim, o Vilmers... a colecionar deve ser, sei lá, é o maior colecionador que o país já teve. Qualquer videogame do país passou pela mão dele. Não tem videogame que ele não pegou. Que loucura, não? Então assim, ele comprava Game Gear, quando você comprava Game Gear na caixa do Mercado Livre, é 50 reais. E ninguém queria. Ele tinha mais de 100 Game Gears. Então assim, só para voltar para concluir a ideia. Então assim, ele ajudou, eu pegava as coisas do final da coleção dele que ele estava vendendo, e aí eu abria uma live para mostrar os itens. E eu lembro que na primeira live que eu abri, o cara, tiozão, separa aí, eu pego esse no sábado. Aí eu, tá bom, marquei o nome do cara, coloquei lá, aí eu mostrando mais itens, o cara, quanto é esse aí? Eu falo, esse aqui é tanto. O cara, separa esse aí, eu passo aí no fim de semana e pego. Aí eu, pô, separei. Aí tirando as coisas da caixa, no fim eu olhei assim, tinha 10, 15 produtos vendidos. Eu somei, falei, opa, vendi mil contas aqui, irmão. Falei, então é isso que eu preciso fazer. E aí eu comecei a fazer as lives uma vez por semana, cara, a live, eu fiz live de dia, de noite, até eu achar o dia certo, o horário certo. E aí eu falei, bom, beleza, criei a live ali para a minha loja. Já tinha gente que fazia live em grupo e tudo mais. E assim, eu nunca assisti porque nunca foi do meu interesse de consumir esse conteúdo. Mas daí eu passei a gerar esse conteúdo também. E cara, eu gerei esse conteúdo e para mim, rentabilizou aquele cliente que eu não tinha. Era como se eu estivesse pescando o cliente da calçada, que eu não tinha aquele público passando ali toda hora. E aquilo rentabilizou a loja, a loja começou a crescer. Começou a ficar conhecida, a galera começou a querer vender para mim. E aí o negócio foi crescendo, crescendo. Aí eu briguei com o pessoal do coletivo lá. E aí eu tinha uma data para sair, me deram dois meses para sair. Aí eu consegui achar a casa, eu tinha, nunca esqueço, porque eu tinha que sair no dia 15 de janeiro. E no dia 14 meu contrato não tinha saído ainda. Eu falei, meu, eu não sei o que eu vou fazer. E você fez a mudança toda em um dia? No dia 14 à noite, não, no dia 14 de manhã, o cara da imobiliária me liga, o Vladimir me liga e fala, chave está disponível, pode vir retirar. Cara, eu nem vou continuar falando porque eu vou chorar e assim, eu fui lá, peguei a chave, mandei uma foto para o Chira, falei, mano, a chave está na mão, vamos mudar. No dia 15 nós estávamos mudando. E aí mudamos para a rua Baronesa. E a casa era gigante. A casa, só para você ter uma ideia, a minha loja cabia inteira em metade da sala da Baronesa. Nossa. Eu falei, o que eu vou fazer com essa casa? Eu não sei, mas eu estou aqui. E a gente cresceu a ponto... Você ficou com tempo lá? Três anos. A casa depois ficou pequena. Ficou pequena, por isso que a gente mudou de novo. No coletivo, eu conheci no coletivo. Oito meses. Oito meses no coletivo? Oito meses no coletivo. Eu conheci lá, primeira vez que eu fui falar. Foram três meses de cambuci, três ou quatro meses de cambuci, oito meses no coletivo, três anos no... Dois anos e pouco, dois anos e alguns meses nessa casa e agora no endereço novo. E você lembra qual foi a primeira máquina que você comprou do plano original? Porque o plano era ter dinheiro para comprar lá. Eu não tenho mais ela. Infelizmente... Qual foi a primeira máquina que você comprou com esse dinheiro? Foi uma máquina... Na verdade, a máquina que eu comprei, ela era uma... uma multijogos de computador. Aham. mas ela tinha um comando todo novo, reformado, mas era tubo e era uma... um gabinetinho taito, todo bonitinho. Taito bolinha? É. E aí eu fui atrás. Cara, eu fui, eu não lembro o nome da cidadezinha que eu fui, fui pegar essa máquina com o cara, peguei ela e falei, pô, beleza, era uma máquina multijogos e tal. E na época, eu paguei 500 reais nessa máquina. e era uma máquina com um PC dentro. E daí eu falei, pô, eu queria uma... com uma CPS e tal. Aí eu comecei a ir atrás, aí eu comprei minha segunda máquina, que daí era uma Space Vision, que tá até o... Ah, uma... Aquela verdona e tal. Aí eu comprei uma Space Vision de 29 com um Marvel Capcom, né? E essa Space Vision, tem uma história legal que é assim, eu comprei ela, mas tinha um amigo meu que faleceu na pandemia de Covid e eu falei, pô, Sandrão, ele tinha uma saveira lá do trampo dele, eu falei, você pode buscar essa máquina comigo no fim de semana? Ele falou, pô, vamos lá, gordão e tal, não sei o quê. Eu falei, então vamos lá. E a gente tava... A minha ideia, depois que eu comprei a primeira máquina, era colocar uma máquina na casa de cada amigo e a gente fazer encontros. Ó, essa semana o campeonato é disputado na casa de fulano. Sempre eu tive essas piras. Muito legal. E aí eu falei, ó, então vamos comprar. Eu não falei pra ele, eu falei que eu comprei e eu precisava que fosse buscar. E daí é legal, a gente tava voltando da cidade que eu comprei a máquina, eu não lembro a cidade, a gente voltando, eu num carro, tinha um Peugeot 408, 405, 405, parecia um Monza. Eu tinha um Peugeot todo fodido e ele de saveiro ali na minha frente ali com a máquina amarrada lá. Eu só liguei pra ele, eu falei, ó, tem que pegar a alça do tatuapé aqui pra ir pra lá. Não, tô ligado, tô ligado, já vou entrar, vou pegar a próxima entrada. Falei, essa máquina é sua, pode ir embora. Dele, o quê? Tu deu a máquina pra ele? Essa máquina é sua, põe na sua casa, eu tô pegando a alça, valeu. Eu falo, eu fico arrepiado porque assim, ficou os dois chorando que nem bom, porque ele era o cara que em 92, 93, jogava arcade comigo. Então assim, a gente cabulava aula junto pra jogar, a gente tinha a nossa galera que ia jogar e aí foi a máquina, eu dei pra ele e uma semana depois apareceu mais três, eu comprei outras três. Eu falei, mano, minha ideia vai dar certo, eu vou colocar a máquina na casa de cada um e o bagulho vai funcionar. E olha que muito louco, a mulher dele odiava essas máquinas e aí a máquina ocupava um puta de um lugar porque ela é gigante. Ocupava um puta da lavanderia. Com o teclado com os controles separados. Não, não, era 29 normalzona. Eu tô comentando que assim como o videogame, galera, a gente que gosta de arcade, os videogames, igual eu falei, o Taito Bolinha, os gabinete, tem o fliperama, particularidades. Os fliperamas tem a geração das placas que são os jogos e tem os modelos dos gabinetes também. Então esse gabinete que ele tá falando, ele tinha dois modelos, pra quem cresceu jogando os anos 90, os anos 2000, tinha esse modelo que você comprou, que ele era integrado e tinha um modelo separado, que você jogava com o controle um pouco mais longe. E aí, ela ocupava muito espaço na lavanderia da mulher, cara. E a Viviane falava assim, você pode tirar isso daqui. E eu tinha comprado uma branquinha, pequenininha, linda, zerada. Não tinha um detalhe que você poderia falar mal. Daí ele falou, mano, vamos fazer rolo. Você pega a grandona de volta e você me passa a branquinha? Eu falei, tá feito. Aí ele trouxe a dele pra minha casa, que eu tinha espaço, levou a branquinha e por fim a mulher fez ele vender, a Viviane fez ele vender a branquinha, falou, ah, isso me incomoda e tal. Ele teve que vender, ele não podia ter o arcade na casa dele. Chato, né? E aí, assim, foi daí que surgiu essas ideias malucas de, ah, vamos fazer isso. Eu só queria juntar os caras pra jogar um fliperama, mano. E é legal a coleção de fliperama. Não, é legal. Tem uma galera... Eu tenho um pinball, mas eu tenho vontade de ter o arcade. Mas assim, não tem preço. Para de querer comprar minhas coisas. Mas assim, ou eu sou apaixonado por aquela astro pequenininha, que eu acho que você tem uma, uma astro, ela é toda robocopzinha, mano. Você fala gabinete? É, o gabinete. Então, a galera sempre comenta, eu não tenho a astro. Eu tenho a Ok Baby, que ela é uma cópia de um gabinete que chama... Tinha uma marca que fazia jogo, lembra no Super Nintendo, chamava Jaleco. E eles tinham um arcade também. Esse é o Pony 4. Ele parece um... Tá vendo? Parece a astro, não está vendo. Inclusive, o meu caso é o contrário. Minha esposa me cobra muito porque tá lá na casa da minha mãe. Eu acho que isso... Ela gostaria. E ela sempre fala pra trazer, porque a minha esposa, ela gosta de jogar alguns jogos que só tem no superama. Eu tenho certeza que a Marina gostaria de ver aquela máquina na casa do videogame. É, ela gostaria de ver na casa dela. Marina, pra quem não sabe, na minha opinião, a melhor jogadora de Mario Kart do Brasil. Cara, ela joga um jogo que só tem no arcade que chama Camel Tree, que eu nunca tinha ouvido falar. É um jogo daqueles de girar ou paradinha, assim, aquele controle de girar, de você derrubar um joguinho da Taito. Eu acho massa a excelência de coleção porque tem... E coleção de arcade, por ser grande, não é... Você não conhece todo mundo, assim. Então, tipo, o Fabão tem uma coleção legal, o Michelin da Gamescare tem uma coleção de placa. Então, ó, o Michelin tem uma máquina que eu tenho vontade de ter também, que é uma máquina que tá lá, que é um arcade grande, que tem um banquinho. É, ele tem a rápida. É Neo Geo aquela lá. É, meus sentimentos. Aquela ali é muito grande, mano. Isso até é uma das coisas legais de comentar, assim, que você passou muito por isso, né? Eu passei um ano, teve um ano que eu fiquei desempregado que eu trabalhei comprando e vendendo fliperama. Então, eu fiz um pouco que o Tiozão e o Shira já fizeram várias vezes, que é estourar galpão. Que é basicamente você encontrar as pessoas que tinham essas empresas e algumas delas não tinham, tipo, os fliperamas dos anos 2000 pra alguns donos de fliperama que eram apenas pessoas de negócios que não eram tão ligadas ao videogame. O fliperama era apenas um estabelecimento comercial pra eles. Quando eles começaram a falir, muitos deles ficaram completamente descrentes dos negócios. Eles fecharam os galpões, eles nem, no começo ali, de 2008 pra frente até 2013, muitos deles nem sonhavam que eles poderiam vender. Então, tipo, uma das coisas que muita gente faz é ir atrás desses galpões. você sabe que no ano passado apareceu um com mais de 100 máquinas. Não sabia. Apareceu um com mais de 100 máquinas e o cara, ele falou assim, cara, eu quero uma proposta mínima, eu só preciso que livra o galpão, eu quero o galpão. E aí, alguém foi filmar, chegou em mim, eu falei, cara, não vou ir ver, porque eu vou ficar com muita raiva. Eu cometi esse erro de filmar também. Porque eu falei assim, eu vou ficar com muita raiva, porque pelo estado das fotos que eu recebi, eu já vi que tava tudo no extremo do cupim. Então, eu sabia que eu mexer numa máquina embaixo ia cair de cima. Mas era, só pra você ter uma ideia, Sarda, era coisa de 3, 4 máquinas empilhadas. E eu passei um tempo... Mas e as placas? Será que não dá pra salvar? É onde você vai ganhar o dinheiro, mas e o tratamento disso? É um mistério. E era muito legal, eu passei um ano fazendo isso. Então, tipo, pegava fiorino, pegava carro, você viaja pra cidade, igual você comentou. Já aconteceu de eu ligar o galpão que tinha uma parede de máquina, só máquina de tiro, então aquelas máquinas enormes, e eu lembrei disso porque você falou da Hypernel Gel, e atrás tinham vários flippers que não tinha como tirar. Então, o que a gente fazia? Escala, sobe, pula lá pra trás, pega a chave, abre as placas, fala pro cara, vou comprar os jogos, não vou comprar o gabinete. É uma delícia de fazer. Mas, eu também fiz isso porque eu tava trabalhando com isso. Então, tipo, 98% do que eu comprei, por exemplo, a placa que eu tenho muita vontade de ter é o Cadillac Dinossauro. Eu também. Essa daí, você tem duas, você, pô, é que o tiozão, né, tá aqui, tá fazendo isso há muito tempo, ganha dinheiro com isso, então... Não, mas é, foram compradas, só pra você ter uma ideia, totalmente aleatórias. Foi nesse lance aí. Ah, o que você tem de placa aí? Tem essas 12, me dá aí. Tipo, uma era Cadillac. Quando eu era pequeno, eu achava muito bonito os moleques jogando, quem sabia jogar, não sabia jogar muito não. Os caras jogando Cadillac, Dinossauro, fechava tudo sem tomar um hit, bicho. Só no pra baixo com o Gustafá, aqui ó. Aquilo ali é bonito de ver. Dá as corradinhas com o Gustafá segurando pra baixo, a garra pra trás. Aquilo ali é bonito de ver. Então, assim, o lance de coleção é muito pessoal. No meu caso, eu tenho muita coisa que eu, cara, passei muita vontade em querer jogar, ou querer ter, e não tive. E hoje eu tenho. Então, por exemplo, um 3DO. 3DO, cara, só via na revistinha. E um moleque lá, playboy lá, jogando 3DO, o melhor videogame da Panasonic. E aquela musiquinha vinha da minha cabeça, vinha na revistinha. Você cresceu onde? Você tava nessa época que onde você morava? Que cidade? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Então, é isso daí, a placa é Nova Iguaçu. Então, o Neo Geo também, cara, quando eu comprei meu Neo Geo, eu comprei meu Neo Geo com o Gilão. Inclusive, fica aqui o convite já pro Gilão vir conversar com a gente, que, mano, o Gilão fez um precinho legal nesse Neo Geo pra mim. E eu tinha muita vontade de ter um Neo Geo. Eu lembro que você tava lá com o Neo Geozão, aí você pra mim, tiozão, e aí, você acha que vale a pena? Eu falei, eu acho que você não vai achar outro tão cedo nesse Snipe aí. É, eu sou pra sumo, né? E tava muito completo que o Gilão isopor e o caramba, tudo bem detalhado, assim. Falei, ó, vou tentar amaciar o Gilão ali. Fez Gilão, rato quer, mas ele precisa de um desconto aí, mano, ele precisa de um... Ele deu um descontinho bacana. Dá uma chegada junto aí. Aquele Neo Geo eu uso. A gente jogou várias vezes. Sabe o que eu não conheci até hoje? Eu não conheci até hoje um adulto que teve o Neo Geo, criança, porque ninguém tinha que era carinho. Ninguém tinha. Mas eu queria mais, alguém tinha. Você teve, Tira? Não acredito, é o primeiro tempo que você conhece alguém. Você teve naquela época? Durou três dias, me roubaram. Roubaram? Mentira, velho. O Alferer conhece essa história. Mas entraram na sua casa? Entraram. Nossa... E eles vieram pelo meu quarto e eu fechei a porta e os caras só conseguiram ter acesso ao meu quarto e roubaram. Nossa, roubaram o Neo Geo com o carro. A história é triste, hein? Nossa senhora. Imagina, você tem o Neo Geo e roubam de você três dias de porta. Não, na época, tipo assim, o salário mínimo era cem reais, um Super Nintendo era quatrocentos e um Neo Geo era tipo dois mil. Era tipo surreal. Era tipo hoje em dia você ter dez anos e sua família te dá um Play 5, uma 4090 e um Xbox Series X. É isso. Era tipo isso. Você tem os três. Era o CT1, né? Tô exagerando, não era tudo isso, vai. Era ou só... Não, mas era... Ele era mais do que o dobro do que o Super Nintendo. Era tipo se você tivesse o Series X, se você tivesse dez anos você tem o Series X e o Play 5. Os dois de hoje. Seria esse preço. E é muito louco porque na época você tinha um videogame e você não tinha condições de ter todos os jogos que nem hoje. Hoje é muito fácil. Você vai lá, entra no Game Pass, você baixa, entra na Store, você baixa. Antigamente você queria ter... O Cartucho era único e não tinha o 161 em 1. Era único, não tinha multijogos. E você queria ter o mesmo videogame que seu amigo pra compartilhar história, pra trocar fita e tal. Como é que você vai ter um Neo Geo? Qual é o amigo que vai ter um Neo Geo? E sabe uma coisa que é fácil de... Você vai trocar no máximo tiro. O Neo Geo, sabe uma coisa que é fácil de esquecer? Nessa época, no Super Nintendo em especial, o Neo Geo, o preço de jogo não era tão padronizado. Então hoje que a gente tem o padrão de 60 dólares que alguns jogos passaram a ter 70, o Super Nintendo tem alguns jogos que eram 70, 80 dólares quando eles lançaram e o Neo Geo em especial era pior ainda. O Neo Geo, os jogos eram mais caros e o Neo Geo não tinha preço tabelado. Se não me engano, era a partir de 249. O jogo, né? O jogo. Então os jogos... 249 e o jogo. O jogo era o preço às vezes do Super Nintendo. Era o preço de um Super Nintendo. E ele não era tabelado. O Super Nintendo não era tabelado, mas a maioria era o mesmo preço. E como ele era aquele bagulho louco de importadora, cada um fazia a sua importação, era 249, vinha na revista no outro mês e o maluco vendendo 320. Falava, mano, mês passado era 249. Mas o jogo vinha tudo importado do Japão? Que jogo você tinha? Só tinha o Fatal Fur Special. Não tinha como, né? E o meu papo falou 700 dólares. 700. Mano, é só se pensar. Se você pôr um para um que o real era um dólar na época, e faz 700. É 700 salário. Mano, é 700 salário mínimo. E o salário mínimo era 100 e pouco na época. Nossa, eu fiquei triste com essa história do Shiro. Nossa, Shiro, pelo amor de Deus, que história triste, velho. Mas assim, a gente vinha muito isso nas revistinhas e, cara, é aquilo, né? Passou muita vontade e hoje, cara, é um videogame. Eu paguei mais caro nele do que eu paguei no meu Playstation 5. Agora a gente fala de tudo. Ó, há quanto tempo você está colecionando? Um ano e meio. Um ano e meio. O que que na sua coleção ficou mais barato do que você pagou? Nada. É isso. Você vende alguma coisa hoje pelo preço que você pagou? Cara, posso até vender, mas é porque é desapegado. E se eu for vender, eu vou vender para amigo. Mas assim, isso é até uma coisa para a gente comentar, porque eu faço minha coleção, não é para investimento. Sim. Mas toda a grana que eu botei ali, eu sei que eu consigo reaver de volta caso eu precise, entendeu? Sim. Mas é muito bizarro. Por exemplo, o Nintendo Wii U. Tem a história do Nintendo Wii U que desde quando você compra zero, ele sempre valorizou. Não foi? Você que me falou isso, não foi? Uma vez? Ele teve um período que ele baixou, é que eu gosto muito, né? O Wii U é um dos videogame. Eu comprei no lançamento, eu adoro o Wii U. Eu sei que eu sou um... Não sou... Eu acho um console, cara, injustiçado demais. Eu adoro o Wii U. Eu tenho um lá, eu peguei até com o tiozão, eu mexi um pouco, eu achei um console sensacional. Por exemplo, aquele Zombie U é um jogo fantástico. Sim. Eu adoro aquele jogo. Não, e ele é gostoso. A maior prova que ele é bom é que vários dos jogos estão no Switch bombando. Exatamente. O pedal dele é gostoso de segurar porque assim, ele é confortável, ele não incomoda e ele não é pesado. O gatilho é grande, né? O gatilho dele é grandão. O gatilho é grande. Para o adulto, ele é ótimo, ele é ruim para criança. Mas para o adulto, ele é ótimo porque assim, a pegada do pedal dele é ótima, da telinha dele. É grande, tem uma visualização boa. Não é aquele micro botão que nem para mim que tem um dedo gigante aqui. Eu vou apertar o Switch e eu aperto quatro botões para apertar um. Agora, o D-Pad do D-Pad é muito bom, o direcional. Agora, o do Wii U, não, ele é muito confortável de jogar. E é aquilo, né? Ele flopou, o negócio é extremamente delicado, caiu no chão, quebrou. Já era, só vai ficar mais caro. Aliás, eu comentei assim, que eu não tenho dois videogames. Eu tenho poucos videogames que eu tenho dois. O Wii U é um que eu tenho porque eu gosto muito e eu tenho medo do GamePad quebrar. E o Wii U é um dos únicos videogames que eu não desinstalei. Ele está instalado desde 2012 porque eu jogo e a Marina joga. A pessoa fala que está jogando o quê? Por exemplo, agora eu estou jogando de novo o Contra 3 Super Nintendo. Eu jogo no Wii U porque daí eu consigo usar o controle do Super Nintendo. Dá para você usar o controle do Super Nintendo original no Wii U de duas formas. O original antigo tem um adaptador e dá para você usar aquele do SNES Mini. Tudo que saiu para o Wii você consegue usar no Wii U. Você consegue usar no Wii U. Eu uso do SNES Mini aí eu jogo virtual console lá os jogos que eu peguei. Então eu estou jogando o Contra 3 no Wii U. Além dos jogos do Wii U original. E o Wii U, cara, é incrível porque eu vejo ele como um console injustiçado porque saiu ali para brigar com o 360 e com... com o PS3. Logo depois vem a nova geração. ele foi... ele lançou na data errada. É, porque ele pegou no final ali. É, ele pegou ali o finalzinho mas é a data de lançamento da Nintendo. Praticamente aconteceu o que aconteceu com o Dreamcast. O Dreamcast também é um console muito da hora e foi injustiçado pela guerra que estava ali o Sato. Mas a guerra a guerra do Dreamcast foi o que fez a Microsoft sair fora e hoje ela está... Sim, sim. Tem uns detalhes aí, né? O Wii U saiu em 2012. Eu entendo algumas coisas do Wii U vejo que era muito confuso assim para algumas pessoas mas eu realmente gostei. Mas eles insistiram em várias coisas e no Switch deu no que deu mas você sabe o que eu acho do Wii U porque ele deu errado? Ele chegou muito avançado como videogame para uma galera que estava... Você acha que o Switch é o... Não, mas hoje você compara aqui o celular hoje você faz tudo o que o Wii U teoricamente faz. Entendeu? Então hoje é muito simples você pegar um celular e pegar um Switch na mão. É basicamente igual. Naquela época o celular Malemar a gente tinha lá o Blackberry de tecladinho e o Wii U ele era muito tecnológico para aquilo a gente não estava acostumado com aquela sensação de ter tudo na mão ao toque. Então assim para mim ele foi injustiçado porque a galera não compreendeu ele porque ele era muito tecnológico porque a galera do videogame estava acostumada em aparelho controle e jogar no controle e não você ter um controle com tela. Então assim ele era um videogame na teoria grande não era um portátil mas que agia como um portátil. Ele é grande. Ele foi a frente do seu tempo. Eu achei complicado de instalar. Eu queria até comentar um negócio de história eu gosto bastante de livro de videogame então eu queria indicar dois livros para a galera. Mano eu queria indicar também o Warp Zone os livros da Warp Zone além de lindos são muito informativos o do Street Fighter tem uma pessoa que colaborou eles aqui também o do Street Fighter do The King na verdade a parte da Warp Zone o trabalho todo mundo escreve com muita paixão então todos os que passaram pela Warp Zone que escreveram os livros de luxo que escreveram os livros menores então você tem uma galera eu não vou citar nomes porque eu nem tenho acesso a tantos nomes mas cada projeto era uma dedicação incrível mas a Warp Zone faz um negócio também que é sacanagem que não é só o texto a qualidade o livro é colecionável eu acho animal que o do The King é uma MVS o do Street é animal cara mas se interrompi desculpa não tem problema tem dois livros que eu queria indicar para a galera que eu gosto muito o segundo saiu recentemente ele chama História Definitiva dos Videogames The Ultimate Story of Videogames então o primeiro ele já é antigo ele cobre mais ou menos 70 e pouco até o lançamento do Play 1 e agora faz um ano e meio que saiu o 2 eu estou lendo ele agora e ele cobre o começo do lançamento do Play 2 até não sei onde porque eu não terminei de ler e uma das coisas legais que ele compartilha nesse livro que muita gente sabe não sei se vocês sabiam mas é uma coisa muito legal que a SEGA ela tinha um dos homens mais ricos do Japão não que pancava a SEGA mas ele financiava a SEGA quase que ilimitadamente e ao final do Dreamcast ali ele faleceu e aí a última coisa que ele fez pela SEGA é que ele tinha muita ação da SEGA e ele não vendeu ele devolveu todo o dinheiro para a SEGA além dele ter liberado muita grana para a SEGA ele no final do Dreamcast ele ao invés de liquidar as ações dele ele meio que perdoou as ações e entregou e esse livro é legal que tem tipo capítulos e mesmo assim a SEGA faliu entre aspas a SEGA não faliu entre aspas ela encerrou ela só encerrou a parte de console dela ela encerrou o período de hardware e aí tem as questões da SEGA da América SEGA do Japão esse livro é bem legal que ele cobra cobre bastante isso o Dreamcast cara eu acho um console sensacional o fato de você botar também aquele pô o memória cartezinho o GMU lá cara é incrível assim os gráficos eram muito melhor do que o Playstation 1 mas aí vem o Playstation 2 amigo aí não teve jeito ah mas eu sou bem mais o Dreamcast do que o Play 2 ah não sei se você jogar aí os jogos de luta busca a Sony complicadíssima você deixar de comprar um Playstation e olha que eu gosto muito de Xbox mas eu tenho os dois consoles se você jogar o Virtua Tênis do Dreamcast é o mesmo do Arcade se você jogar o House of Dead tanto que tanto que as máquinas as máquinas passaram a usar o Dreamcast porque ele rendia tão bem quanto uma máquina é o mesmo processador da Home mas o lance do Playstation é aquilo cara é os títulos por exemplo não dá pra comparar você tem 150 títulos contra 1500 é aí os títulos os exclusivos o fato de o Playstation ter feito tanto sucesso a pirataria ajudou muito ontem cara a gente tava tendo um papo muito legal de pirataria com não de pirataria mas assim o que fez sucesso o que não fez sucesso com o Adreda Tantos porque ele trabalhou muito com isso e a gente entrou num consenso de tipo pô a pirataria fez história não fez história sim ela faz parte da história do Brasil aqui quando se trata de videogames tanto que tem um documentário muito legal me esqueci o nome agora o do Falcão o Paralelos cara fala sobre pirataria se você já nunca viu esse documentário veja porque cara é história não adianta você negar e outra a pessoa que fala que nunca jogou um jogo pirata e é influenciadora meu querido isso é um grande mentiroso cara impossível você achar alguém no Brasil que nunca jogou um jogo pirata falando nisso Dreamcast é hoje em dia porque eu lembro que na época muita gente falava Dreamcast Dreamcast tem jogo de Dreamcast mas assim hoje por exemplo você monta eu peguei um Dreamcast lá no Tiozão todo ferrado fui no AliExpress comprei várias peças case e tudo deu uma tunada no bicho botei capacitou botei isso botei caramba um Dreamcast que eu pego e jogo entendeu bota o meu SDzinho e joga muita gente inclusive jogo que eu não acho pra comprar bicho muita gente faz isso exatamente o que o Tiozão falou inclusive o Val Val Garantes de adaptar o Dreamcast dessa forma pra usar no fliperama no gabinete aí tem um plaquinha hoje em dia pra você usar a interface você consegue usar o controle e a mesma coisa você ter uma Naomi ali você consegue rodar todos os jogos e mano aí eu queria já ter uma conversa aqui com o nosso querido Sarda que eu vejo que você tem um amor gigante pro arcade e você vai competir agora na Evo a gente precisa falar sobre isso cara isso pra mim é muito da hora eu curto Evo como espectador eu gosto de jogo de luta mas cara todo mundo que eu jogo eu perco eu gosto de jogo de luta porque jogo cresci jogando Street Fight Mortal Kombat quando eu conheci uma máquina de The King foi no bar da casa da minha tia perto da casa da minha tia eu queria ir pra casa da minha tia todo final de semana pra jogar aquele jogo que eu nunca encontrei entendeu na vida e mano você você é fundador da treta do treta confundador ajudou explica mais sobre isso daí mano uma coisa que eu acho legal é começar falando de uma forma um pouquinho mais ampla assim que eu acho massa que vocês vão entender eu consigo colocar todo mundo no papo o negócio que eu fui percebendo quando eu tava crescendo eu sempre fui pra fliperama sempre sempre ia muito em fliper até cometei você não tem cara de quem era de fliperama não tem mano não tem você tem cara daqueles filhinhos de papai de prédio ficando de casa é conversei com o Shiro inclusive na live dele sobre isso eu ia muito em fliper e uma coisa que eu descobri cara só depois de mais velho é que primeiro assim eu não gosto mais de entrar mais nesse papo da galera ficar falando eu vou dar uma volta aqui mas eu vou chegar ao seu objetivo tá mas essa volta é importante é eu acho que a gente não tem mais que dar palco ou ficar falando da galera que fala mal de videogame no sentido de ah porque isola não sei o que lá pra mim é mais prova mais possível do quanto o videogame é social e uma coisa que eu descobri com a idade é que eu achava eu tive muita sorte cara de jogar praticamente tudo do mundo dos videogames então eu cresci indo em fliperama eu tive console em casa eu joguei muito CS em lan house eu joguei MMO com o último online e priston tail até dos MMO mais novos eu tive a sorte de passar por quase todas as áreas de videogame o que eu descobri com a idade é que tem muita gente inclusive da nossa época eu nasci em 86 que não ia no fliperama porque os pais não deixavam porque não tinha fliperama na cidade é que fliperama a gente encontrava sempre era no botequim no bar na padaria onde estavam os bêbados não era um lugar muito legal pra citar não fliperama tinha um cinzeiro você já jogou tipo com um bêbado deitado e você assim você assim tipo te desvendo e o cara no chão assim eu tive muita sorte eu sou de Londrina e Londrina além de ser perto de Foz Londrina tem uma tem uma quantidade de migração do Japão muito grande então a gente tinha tudo em Londrina o jogo chegava o jogo lançava no Japão sei lá lançava no Nintendo 64 com Mario 64 era sempre assim o jogo chegava primeiro na escola através de algum amigo que os pais traziam do Japão e depois alguém importava isso na locadora em Londrina na locadora chegava os jogos em japonês três semanas depois estavam vendendo esses jogos porque chegaram os americanos a gente jogava muito rápido e o fliperama também então cara eu cresci no fliperama jogando sempre joguei Street Fighter você comentou do treta eu não sou um dos principais fundadores do treta é o Giovanni e o Gabriel Sotobelo mas vocês sabem o jeito que eu sou você também é assim a gente vai pra evento a gente quer ajudar então desde a primeira edição do treta eu ajudei então cara eu cresci jogando em fliperama e eu nunca parei tipo teve um período muito curto mas mesmo no período que o fliperama tava mais acabando tipo ali 2008 2010 cara eu tava indo em fliperama regularmente até 2013 porque em Londrina ainda tinha que era House of Games que o Iapoint que o Fabinho trabalhava então eu nunca parei de jogar claro quem ajudou muito isso foi Street Fighter 4 Street Fighter 4 ali em 2008 no arcade 2009 no console trouxe de volta e a galera fazia aqueles consoles arcade macetado que na verdade era um arcade com Xbox 360 dentro adaptado dos controles então eu nunca parei de jogar cara e aí eu competi eu parei de competir eu tô voltando agora quem fez bastante isso desculpa quem até aproveitou bastante essa hype de um console dentro pra tentar sobreviver foi a própria Pit Stop na 7 de Abril foi um dos últimos que fez a Venom que foram assim é o limite da sobrevivência o último respiro o cara fala assim mano o que que dá pra mim fazer então assim eu lembro de entrar na Pit Stop e ver lá seis TV de 32 rolando um Street Fighter 4 com o Playstation ligado e o cara tentando se salvar ali você via que a galera não entrava mais pra pôr a ficha e tal é triste mas é você vê que é o respiro do cara pra tentar manter aquilo vivo na Venom era um potinho cara você colocava a ficha no potinho e a galera controlava então eu nunca parei de jogar e aí muito antes do Street Fighter 4 quando eu entrei na faculdade no meu primeiro ano de faculdade teve um campeonato e alguém colocou na universidade o pôster campeonato de capo conversando em K2 e foi ali cara eu comecei a jogar junto com o Tranca eu só competi comecei a competir aí assim competi regularmente ganhei alguns campeonatos esse primeiro não esse não o meu amigo foi em segundo Pato Pato acho que quem ganhou foi o Aziz mas eu competi assim regularmente de 2005 e aí eu parei em 2016 eu competi na Evo em 2016 no Street Fighter 5 e um pouquinho depois eu comecei a trabalhar na Ubi e aí cara assim pra quem acompanha esportes eu adoro jogo online eu adoro todo tipo de competição o Street Fighter é onde eu mais joguei cara eu gosto do Rainbow Six competitivo do CS eu gosto dos MOBAs eu acompanho quase tudo de esportes e eu sempre falo isso assim pra galera você não tem ideia o tanto que o jogador competitivo se dedica ao jogo é igual qualquer outro esportista então quando eu comecei a trabalhar na Ubi eu falei cara eu não consigo me dedicar em todos os jogos da Ubisoft e ao mesmo tempo continuar competindo no Street Fighter felizmente eu já tô na Ubi há 6 anos então eu já peguei bastante familiaridade com os jogos é agora lançou o Street Fighter 6 eu voltei a jogar e você tá vidradão no Street Fighter 6 tô vidrado mas eu tô não chego perto da molecada hoje em dia ainda mais no final do Street Fighter 4 Street Fighter 5 tem uma galera detonando mas eu vou tentar dar uma melhor mas mesmo assim você vai pra Evo esse ano agora em agosto é quem não sabe a Evo é o Mundial Jogo de Luta o campeonato tem mais de 20 anos ele foi adquirido pela Sony faz dois anos que agora é um evento oficial da Sony ele acontece em Las Vegas sempre no começo não era em Las Vegas mas já faz acho que mais de 10 anos eu tô ficando velho eu comecei a acompanhar a Evo assim em 2006 a gente já comprava DVD alguém ia pros Estados Unidos comprava os DVDs originais da Evo e fazia cópia a primeira vez que eu fiz uma compra de um serviço digital na internet foi em 2008 eu acho não 2009 a IGN americana vendia as finais pra você assistir gravado e acho que em 2010 a live acho que era paga eu lembro que eu comprei e é um campeonato muito grande ele eu tava vendo essa discussão hoje porque eles anunciaram ontem que vão ser somando todos os jogos nove mil e poucos jogadores o Street Fighter deu sete mil e vinte jogadores eles são quase o maior torneio aberto do mundo eles não são porque o que que qual é o maior torneio aberto do mundo eu não sabia é o pôquer o pôquer bate dez mil pessoas de torneio aberto o que que é um torneio aberto é um torneio que não tem qualificatória então a Evo que vão jogar sete mil pessoas as sete mil pessoas começam a jogar na sexta então de sexta-feira a oito da manhã até domingo oito da noite vai ter um campeão entre sete mil jogadores então isso que é o torneio aberto ele não tem uma pré-qualificatória mas aí perdeu já era? você tem que perder duas vezes eliminação dupla o formato se você perdeu uma vez você vai pra uma chave que é chamar a Losers Bracket ou a chave dos perdedores e a final acontece entre alguém que perdeu uma vez contra alguém que não perdeu nenhuma vez então o cara que não perdeu nenhuma vez se ele ganhar ganhou e aí o mais difícil que normalmente é mais emocionante é quando o cara ganha da Losers ele ganha volta nessa chave e aí ganha de novo então é isso que é um torneio aberto e aí eu tive a sorte cara eu e vários brasileiros então assim eu vou dar sabe o nome da galera que vai? porque cara o que que acontece? posso comprar uma camiseta e comprar a passagem de lação Sardete? pode, pode cara isso aconteceu em 2016 já comento que foi muito engraçado em 2016 eu dei muita sorte assim ó mas de galera que vai que eu já sei de cabeça o Zenit vai que é um jogador que foi muito forte no final da Street Fighter 5 e agora tá super forte no Street Fighter 6 vão uns 20 brasileiros assim vai o Nick o Kang que é um jogador muito forte no King of Fighters que tava na CEO que é um torneio em Orlando recentemente eu acho que vão uns 20 brasileiros pra competir em diferentes jogos eu não vou lembrar todos os jogos de cabeça agora mas é Street Fighter 6 Guilty Gear Strive são os com mais inscrição Mortal Kombat 11 tem o último ano dele nessa EVO porque depois tem Mortal Kombat 1 tem o Melted Blood Tekken 7 vai ter que eu acredito a gente não tem a data ainda do Tekken 8 mas acho que é o último ano acredito que ano que vem a gente já tem o Tekken 8 então acho que é o último ano do Tekken 7 tô lembrando de alguns outros jogos e tem os jogos paralelos também tem uma área na EVO que são os campeonatos de comunidade que eu vou tentar jogar o Super Street Fighter 2 Turbo que é o antigo lá não tô treinando tô treinando Street Fighter 6 mas eu vou mirim mas em 2016 eu dei muita sorte cara em 2016 foi o último recorde foi 5.200 esse ano bateu e aí eu dei muita sorte fiquei no 129 mais uma partida eu entrava na chave do 64 e... cara é muita coisa eu acho que você está sendo humilde cara 5.000 pessoas sei lá na chave do 64 você não consegue terminar entre os três primeiro? não consigo não consigo você tá de brincadeira então não consegue como é que faz pra gente acompanhar dá pra acompanhar online? eu assim acho muito difícil eu jogar na stream pra eu jogar na stream é só se eu ganhar muitas partidas coisa que eu não estou muito mas a gente vai tá lá vai ter brasileiro todo mundo que joga a gente brinca assim eu só não quero sair 0-2 0-2 é você chegar no campeonato e não... e perder as duas e até eu vi um negócio ontem que é engraçado esse campeonato tem tanta gente que 1.732 pessoas vão sair 0-2 0-2 é... eu só espero não sair 0-2 entrou, perdeu duas entrou, perdeu duas foi embora então pra eu jogar na stream é só se eu cair contra alguém famoso durante essa classificatória ou por um acaso eles chamarem lá por ser algum brasileiro mas tem o Twitter e o Instagram da Evo eles postam em todos os canais porque o principal é o Evo que acho que é Evo2K tweet.tv barrevo2kauevo eles mostram só as lutas principais mas são tantas lutas é tanta partida que eles divulgam na rede social uma rede de canais então tipo Street Fighter esse ano eu acho que eles vão ter uns 3 canais passando ao mesmo tempo mais os outros jogos mas afinal é no domingo cara, tá muito bom o jogo você joga de que? eu tô jogando de Manon mas eu o meu boneco do coração é o Akuma e o Rashid do Street Fighter 5 só que não tem ainda o Rashid vai sair agora de 24 eu não sei tava perguntando eu não vou mudar eu poderia mudar e treinar o Rashid 10 dias pra Evo mas eu vou manter a Manon que é a boneca nova é a judoca bailarina sim cara, o jogo tá sensacional muito legal eu pelo menos gosto de jogar mas for fun modo história do jogo é muito eu acho muito engraçado porque eu faço um boneco do jeito que eu quiser então eu faço um boneco todo zoado a galera faz o noturno do X-Men é, então é muito legal e o Tiozão tinha falado sobre jogar com um bêbado num pé assim cara, fliperama não era um lugar muito saudável pra criança mas assim o que que era saudável pra criança tinha o El-Chan na época né meu parceiro e aquilo ali sinceramente eu acho que era tranquilaço pra época e eu lembro cara que tinha um fliperama que eu gostava de ir pra jogar Cadillac Dinossauro que era o único que tinha ali no bairro na rua Paraguai que ele ficava dentro do banheiro do botequim dentro do banheiro então você tá lá jogando do nada mexendo com o cara muito bêbado e começa a mijar do teu lado bicho e tudo escuro aquele cheiro de amônia insuportável detalhe quem tá mijando é uma pessoa com mais de 20, 30 e você tinha o que? 10, 12 jogando era esse esquema entendeu? a galera não assimila essa comparação é, mas ó uma coisa legal dos fliperamas assim a gente sempre quando a gente lembra de fliperama a gente sempre fala dessas histórias dos fliperamas tipo, ah que era esbagaçado mas o fliperama ele era uma coisa o arcade que ele estava 100% integrado na sociedade naquela época então existiam todos os tipos de fliperama pra mim o fliperama ali mais baixo na escala fliperamística da sociedade era o fliperama de posto de gasolina que alguns postos de gasolina tinham máquina e o fliperama de rodoviária depois tinha os de rodoviária aí igual você comentou tinha o fliperama de boteco que tinham dois tipos tinham os botecos que tinham máquina que normalmente eles tinham duas máquinas e tinham os fliperamas que eram boteco que era lugar que tinha 10, 12 máquinas e também tinha bebida aí depois e a caça-nique os dois tinham caça-nique é tanto que eu tenho uma caça-nique dessa lá em casa que é da copa de 98 eu tive o prazer de ter uma daquela porque aquela era só pra adulto e cara era do jogo do bicho mas o fliperama que tinha caça-nique era mais bar era mais bar era mais bar mas você jogava com aquele barulhinho que inferno e aí depois disso tinha os fliperamas que esses eles morreram rápido mas eram os lugares que eu mais gostava tinha um fliperama que era só fliperama e tipo assim eu tive sorte que no bairro que eu morava que o bairro Londrina tinham três na minha quadra tinha um fliperama que era só fliperama tinha um boteco fliperama e tinha um fliperama boteco esses fliperamas que eram só fliperama era uma casa que tinha 20, 25 máquinas não tinha bebida só tinha tipo só arcade mesmo só arcade e depois no nível mais acima os dois finais que um tinha em todos os lugares no Brasil e outro só tinha em lugares maiores tipo São Paulo o final era o fliperama de shopping que era mais chique era absurdo você pagava um real numa ficha de fliperama de shopping mas aí você pensava caramba a ficha ali no no badão era 25 pô posso jogar quatro fichas lá mas não vou jogar aqui não e o último nível que não tinha em todos os lugares eu nunca vi em Londrina não tinha que era o restaurante fliperama que eu sei que em São Paulo teve nos Estados Unidos que daí era uma pizzaria que tinha a máquina a mais famosa do mundo é o Chuck E. Cheese que é do fundador da Atari e tal e aí uma galera copiou e aí eu sei que em São Paulo chegou a ter pizzaria com máquina agora o legal que você falou de casa de fliperama nessa época eu morava em Perus 93 Perus é uma cidade é um bairro é o último bairro depois da Caieiras agora que eu lembrei eu já vendi um fliperama e levei pra um cara em Perus eu vendi uma das máquinas em Perus e em Perus a entrada do bairro é perto de um pedágio o Shira tem uma história é o Shira tem uma história legal é do Double Drago que ele falou eu queria jogar Double Drago e nenhum lugar tinha em Perus tinha Double Drago 2 e tinha ele foi até lá e ele falou os caras não deixaram eu jogar não, eu não deixava você é de fora você vem jogar o que aqui porque a gente tinha uma certa rixa que era o seguinte naquela época em 93 a profissão do moleque de 15 anos era office boy que hoje não existe mais que hoje é o motoboy naquela época era o office boy ele fazia tudo andando e aí o que acontece pra você jogar digamos assim competitivo você não ia jogar competitivo você ia apanhar era no centro então quando você vinha pagar duplicata você vinha pagar conta no centro você jogava no miolo que era na Barão Tapetininga na 7 de Abril era só rato e cobre você só apanhava você comprava pra apanhar mas você aprendia quando você chegava na vila como eu tava no centro quase todo dia quando eu chegava na vila eu era melhor que a rapaziada de lá e não é que eu era o melhor do bairro não é isso mas você sabe que seu nível é superior ao nível daquela galera o que o Tio Zão tá descrevendo é o seguinte no fliperama o elo do jogo ranqueado ele era físico é normalmente o fliperama do bairro ele é mais fraco se você fosse o melhor do fliperama do seu bairro você não era nada assim como o Goku e outros personagens você tinha que começar uma jornada se você não apanhava de mais ninguém do seu bairro você tinha que ir pra outro lugar você tinha que ir pra outro lugar e você queria ir e normalmente era mais longe você não tinha eu passei muito como eu sempre joguei Street Fighter você tinha que dar um rolê você tinha que dar um rolê eu nunca imaginei dessa forma porque eu também nunca fui o melhor do bairro você tirava contra do que? eu tirava Street Fighter eu sempre joguei Street Fighter então é a mesma coisa na minha cidade eu jogava nesses três superamas no meu bairro chegou uma época que eu não perdia mais no meu bairro eu tinha que ir pro centro pra jogar na virtual que era o outro fliper em Londrina e aí lá na virtual aí lá você apanhava aí eu apanhava aí você ficava bom na virtual aí o ponto final é igual quando você vai ficando bom nesses lugares os outros você já meio que joga outros jogos então por exemplo você joga Cadillacs no bairro você não joga mais você não joga você vai no competitivo e o melhor lugar era sempre no calçadão da cidade é o centro da cidade perto de você nunca passou por isso? é onde ficava os caras mostram não cara eu era muito primeiro eu não tinha tanto dinheiro assim pra ficar jogando flip e cara eu ia é que você perdia né tu zoou não eu sou fofã eu perdi a rápida não sou fofã não é que tinha muito dinheiro o Arley tinha mas ele perdia a rápida eu competi eu odiava competir então quando o cara botava a ficha contra mim eu me tremia todo o rato você não tem noção era uma merda o prazer que é sacanagem mano eu queria jogar e o cara botou a ficha pra tirar uma ficha mas o prazer que é você colocar uma ficha e entrar contra é indescritível mas ó isso que o rato falou eu segui a etiqueta do flipper eu perguntava se podia entrar e eu achava zoado quem entrava direto eu concordo com você primeiro já começava assim no meu caso eu acho que o flipper eu sempre fui o mais noivo depende do lugar mas eu sempre chegava ó eu vou dar um exemplo no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro você pode pegar tonto? pode em São Paulo nem foda ainda você pegar tonto em São Paulo o cara fala assim eu combinava assim eu chegava assim posso entrar contra? se o cara fala o cara viu estrelinha você não pode ir lá pegar o cara não em São Paulo não podia estrelinha? tipo ó você bateu, bateu, bateu o personagem ficou tonto lá ficou rodando estrelinha mano em São Paulo se você pegasse o cara tonto você tava pelando tem muita coisa de uma eu superava tem que esperar tem que esperar no Rio de Janeiro não tinha isso como eu tive o canal do Youtube cobrindo Street Fighter fliperama tem muita coisa regional que eu acho engraçado então existe uma etiqueta tem por exemplo acho que era no Rio que eles chamavam de golpe do balão golpe do balão é tic-troll tic-troll é uma jogada que você usa toda hora é você dar um soco fraco na defesa e agarrar e agarrar eu sei que em alguns lugares do Rio não podia golpe do balão dava briga eu acho eu não entendo pegar tonto pegar tonto até ali o final dos anos 90 tinha depois que a galera começou a treinar sério acabou essa porra você ficava bom você pegava tonto esse lance é uma coisa da ficha se eu chegava perguntava se eu podia entrar e a pessoa falava não eu quero jogar sozinho o que que eu fazia falava cara posso deixar a ficha se você for perder bate o start e daí eu entro contra você aí se você ganhar você continua na máquina se você perder sai da máquina você já ia perder então eu fazia isso colocava a ficha e falava ó crédito tá aí vai perder bate o start aí sei lá e dava dois perfection o cara você perdeu o irmão não existe uma etiqueta lá não cara primeiro já começava o seguinte eu era o mais novinho da galera então mano era o cara que levava moca era o cara que levava rasteira era o cara que levava tudo e aprendeu apanhando quando eu ia pra eu ficava bizoiando assim a máquina não tinha ninguém tá ligado falei caralho agora é meia hora meu parceiro já tinha eu e ela agora eu e ela já tinha catado aquele troco do pão ó Milano tá ligado pão botava e eu ia eu gostava muito eu comecei na 97 joguei na 98 em 99 e cara você que jogava cofre o termo beat by você reconhece? não nem um pouco triste beat by é quando você ganha vários é então não triste então meu negócio era romance solo meu negócio era romance solo e eu fui apaixonado pela The King 2000 The King 2000 é quando eu conheci quando eu aprendi fazer combo foi na 2000 tá ligado? sim e aquilo ali pra mim foi muito legal mas assim eu jogava eu tinha The King of Fight pra Playstation 1 só que era horrível por causa dos loading e eu ia pra máquina só que eu era amossola ficava na caralho não tem ninguém meu parceiro não tem ninguém e botava minha ficha e ficava cara quando chegava alguém lá não tinha essa não você não tem ela no seu no gel? o cara botou e pronto você não tem? a 2000 não tem eu não tenho mas você tem no 161.1 tem ela não tem no 161.1 ela não tem no 161.1 a 2000 não tem ela tem a hackzinha lá do 2001 não é? não é ela tem a 99 e tem a 2001 e a 2002 eu tô tentando lembrar não tem a 2000 é a que eu mais gosto que eu gosto de jogar com a Vanessa a 99 é a que tem Striker a 2000 a 2000 é que tem personagem do Garou? eu não lembro só se for de Striker porque não lembro se tem do Garou não mas é a que dá pra é o chefão no zero entendeu? e cara eu gostava muito velho disso e você ficava bravo quando alguém entrava contra? não é ficar bravo não é ficar bravo eu ficava nervoso eu falava pô perdi minha ficha porque o lance ali é todo é que eu não tinha outra grana pra botar bicho você perdeu já era era mano era pé de chinelo perdeu já era e eu ia ver outra cara eu lembro das moedinhas de 25 centavos que era o pentágono assim que era aquele ali representava jogar entendeu? e botar e tirar e cara era muito legal porque depois eu ficava vendo a galera jogando mano quando eu ficava vendo eu ia no cheio de CC da desgraça que a molecada como? no esquema né? pra mim esse lance aí é a molecada mordendo camisa que ficava só mordendo camisa do seu lado falando deixa eu pegar um round aí deixa eu pegar um round aí a camiseta aqui 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 o round começou o cara te deu um chute ele mano qualquer coisa eu saio aqui o moleque ficava aqui assim a perna batendo aqui assim no joelho fazendo um 4 apoiado parecendo uma garça e a mãozinha aqui assim meu parceiro é então é mas o que eu achava a mãozinha ficava aqui assim eu achava o ápice era quando você tava jogando um jogo de nave e a molecada esperando soltava a bomba pra você tava jogando o moleque apertava a tua máquina não, não, é que você ia morrer eu soltei a bomba caralho deixa eu jogar deixa eu jogar mano, tinha muito isso eu era o garotinho que ficava aqui assim e ficava aqui assim você soltava a bomba pros outros os caras jogando giga wing lá você falava eu soltei aqui a bomba não, eu ficava quieto não tinha essa que era o menorzinho fizeram alguma meta se você soltasse a bomba sem querer você já levava uma cotovelada na boca já teve caso assim do nada a porrada estancar por causa de flip e os moleques iam pra rua e se atropelar os dois juntos que logo assim do lado era a rua era a rua mano, eu levava os dois moleque eu, caraca vamos ficar com a ficha deles os moleques foram atropelados vão voltar não então não vai voltar não olha lá estão lá ia pra rua saia pra fora e a ficha aqui rolando aqui bora ficar aqui com a ficha vou segurar se voltar eu tô aqui já aconteceu disso cara tem muita história de flipper porque eu passei muito tempo quem foi mas a história que eu acho mais agaçada que é uma história positiva assim a história mais maluca que eu acho tem muita gente que eu sou amigo até hoje e uma das pessoas que jogava comigo no flipper desde novo era o Gaston cara, ela é Londrina cara, ele mudou pra Coreia do Sul quem é isso? e aí eu tava na Evo em 2016 jogando e aí você cometeu o lance do Sardete aconteceu um negócio engraçado o primeiro cara que eu venci na Evo em 2016 era um cara de Orlando eu acho ele falou cara, eu gostei do jeito que você joga eu posso acompanhar qual que é teu nick que eu vou ver quais estações você vai jogar e eu vou ficar assistindo cara, o cara foi sexta e sábado e ficou assistindo eu jogar e aí tem uma parada na Evo que além do campeonato oficial algumas pessoas eles locam suítes presidenciais eles fazem um evento eles montam 10, 15 estações dentro da suíte faz tipo uma festa e aí essas festas algumas rolam partidas apostadas e algumas rolam stream então tipo o campeonato acaba às 8 cara, da 9 tem uns streams paralelos que os jogadores do mundo todo vão e você precisa ser convidado e esse ano eu dei sorte e fui convidado e fui jogar na suíte dos caras que eram uma galera do Havaí e uma galera da Coreia do Sul aí eu cheguei na suíte da Coreia do Sul comecei a trocar ideia com dois caras e os dois caras eram americanos na verdade eram um rapaz e uma menina eles eram um casal e todo mundo era coreano daí eu falei ah, vocês são de onde? eles, ah, eu sou do Estados Unidos mas eu moro na Coreia há 3 anos e tal eu falei, ah, que legal tem um colega meu o cara do fliperama lá em Londrina que ele mudou pra Coreia o Gaston mano, o cara arrancou o WhatsApp e falou, esse cara aqui? eu falei, é ele joga com a gente no fliper lá na Coreia eu falei, cara, não é possível foi um dos maiores exemplos também de que o mundo é um ovo o mundo é um ovo do outro lado do mundo o fliperama juntou nós lá em Londrina e na Coreia do Sul o mesmo cara e tá lá até hoje o Gaston eu acho muito engraçado desculpa eu acho muito engraçado minha história com o Shira porque assim a gente só se conhece a partir da casa do videogame mas a nossa cidade é muito perto e eu falo, mano você ia em tal lugar? ia em tal lugar? ia em tal lugar você ia? ia aí ele me contou a história do Double Dragon e falou, mano fui até Perusa atrás dessa Double Dragon falei, mano só tinha lá no Contente não, era no fliper do Baiano que tinha aí assim a gente vai contando as histórias a gente viveu a mesma história de fliper e o caramba na mesma época nos mesmos anos e a gente nunca se trombou se se trombou não lembra então às vezes eu falo Shira tal máquina pô, era em tal fliper aí ele vem puta, essa máquina onde eu joguei? mano tinha aqui você lembrava onde era aquele Instinct Gold de Londrina ah, era no Catói onde tinha alfadores que soltava cartão era no Zig Zag e o muito louco a gente tem uma história muito igual e principalmente de fliperama tipo, veio se trombar agora cara, essas histórias são muito legais porque esse e pra mim é um mito uma inverdade falar que videogame não socializava as pessoas crianças é cara, não adianta você tá vendo aí coisas que por exemplo elo partida ranqueada isso tudo isso acontecia fisicamente sem a gente saber e hoje você vê isso hoje no próprio console por exemplo Street Fighter 6 sei lá ranqueada o arcade e tudo e claro depois disso tudo veio os jogos online né o MMO juntou muita gente e aí a pessoa vocês até vai falar que esse jogo online isola porque a pessoa joga sozinho mas não a maioria o cara começa a jogar você cria amizade na internet é óbvio que vai ter gente que vai ficar mais a sua mas a maioria da galera que eu conheço aí organiza um dia pra ir num evento pô quantos eventos em São Paulo que não são pontos centrais que a galera que se conheceu online marca pô a gente vai em São Paulo a gente vai no Rio a galera se encontra por vir a primeira vez então eu tenho por exemplo a minha história com o Xbox foi justamente isso a Xbox Live praticamente me tirou de Nova Iguaçu ela me trouxe pela primeira vez pra São Paulo sozinho pra conhecer um amigo que eu jogava na Xbox Live que eu conheci jogando videogame entendeu conheci alguém de Cabo Sul quando a gente foi conheci gente de Londrina tinha gente de Londrina que jogava com a gente que era a gente chamava o clube do zumbi das 8 e meia que todo mundo chegava jogava do trabalho e cara ia jogar 8 e meia da noite tava todo mundo em casa e a gente ia jogar live e cara a gente jogava Gears a gente jogava Halo a gente jogava é cara Forza na época aliás o Gears nessa época era uma delícia a jogar online e o legal da Xbox Live nessa época ainda mais quando o Gears tava bombando era o Cross Chat porque você tava jogando Horda lá no Gears 3 no Cross Chat seus brothers estavam jogando Street Online jogando outro jogo todo mundo na Cal não importava tinha hora que eu tava no computador ainda trabalhando mas eu tava com um headset do Xbox o lance do headset vir no videogame faz muita diferença faz muita diferença então assim a minha história e meu amor por Xbox pela plataforma começou por causa disso cara você plugar ali ficar com a galera é porque você tem ali naquele momento as pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta independente de quem você é se você é um milionário se você é um fodido se você tá na sua casa casado com um problema ou se você é um solter não importa ali naquele momento tá a união das pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta e tá desligado pro resto pra vivenciar aquilo ali a gente se conheceu assim de fato mesmo foi em fórum em fórum trocou a game tag e cara teve casos assim da gente assistindo a transmissão da E3 não lembro o ano agora e todo mundo no VoIP né do Xbox ah poxa hoje tem Discord mas naquela época não tinha o TeamSpeak era muito ruimzinho na época também e isso é socializar você fala de Super Nintendo cara até nessa época o fato de você ter o mesmo videogame que o seu amigo fazia você socializar mais com ele trocar fita na escola é cara você tinha lá o seu mundo e você compartilhar o seu mundo com outra pessoa era muito louco a mesma coisa na molecada hoje com Minecraft quando ele encontra outro que joga Minecraft que joga Roblox entre outra coisa cara é a mesma coisa que você pegar o seu mundo e compartilhar o seu mundo com aquela outra pessoa o exemplo disso aí é a própria Lan House porque quando a evolução do Fliperama foi a Lan House foi uma evolução natural que daí depois partiu pro online mas por exemplo cara você juntava 10, 15 amigos pra ir numa Lan House e jogar um Counter jogar um Battlefield jogar um Head Alert e era aquele era aquele bagulho maluco porque assim mano você tava juntando 10 amigos pra ir jogar o mesmo jogo hoje dificilmente você junta 10 amigos pra jogar alguma coisa você nem tem 10 amigos e os Corujão juntava todo mundo só fechava com os amigos os Corujão e a gente fazia Corujão de cada um levar o computador pra casa do outro meus amigos faziam isso pra jogar Ed o Finn Paris isso eu nunca fiz isso eu fiz eu fazia pra jogar eu fazia pra jogar Command Conker Command Conker Red Alert eu estava de Tibera em Sum também juntava eu o Buiu que é o Oi Fala eu, Buiu o Márcio, Fernando Gabriel, Daniel juntava assim 7, 8 pessoas cara a gente levava aqueles pente um 100 pente um 200 e o engenheiro no mapa que se você põe hoje o Red Alert você clica no engenheiro pra ele andar ele parece que está correndo a maratona parece usar um Bolt na época, irmão você via até o passo dele da maleta assim, ó porque a rede era engessada era uma rede caseira mano, era uma rede 10-10 e olha lá e o negócio não ia porque era congestionadíssimo o negócio não não fluía diferente de hoje que o jogo é obsoleto e a capacidade é não, mesmo local era ruim 10-10 switch 10-10 era lento, cara quando veio o 200 foi um negócio inacreditável e aí o que acontece a gente jogava partidas de 2-3 horas e cada um levava o seu computador e o seu computador não é um notebook, irmão não, eu lembro era torre pesada que só o capeta 5-master 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 o monitor de 17 quando os caras eram ricão tinham os de 17 senão era o 14 5-master 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 você tinha que carregar um monitor a torre amarrar o teclado no pescoço mais aqui vambora eu lembro eu lembro a gente saiu 6-7 horas da manhã já cedinho que a gente ia no comecinho da noite ficava e depois cada um ia pra sua casa de manhã porque a avó do maluco acordou fudeu o bagulho entendeu aí a gente levou eu não sei como eu conseguia levar um monitor e um gabinete junto e uma mochila com os periféricos mano, o cachorro começou a correr atrás da gente e a gente com aquela parada com o computador e pra atravessando assim o bairro era loucura loucura de manhã carregando o computador eu não vou mentir eu era o chatão eu ia na lan house meus amigos chamavam eu tinha preguiça de levar uma pessoa nesse jogo eu não sei tá aqui eu não sabia disso mas falar que você não curte jogar no controle dos outros é verdade isso? hã? é não, assim ó explica essa história direito não, o arcade é o seguinte o arcade é um artigo pessoal? não é que é um artigo pessoal é que existem diferentes tipos de controle mas não sou só eu não eu lembro que em um dos fóruns lá o Coabara um dos meus amigos antigos do jogo que inclusive vai pra Evo também a assinatura do fórum dele era time reserva e controle dos outros nunca mais mas o controle ele tem um padrão por exemplo no controle de fliperama eu jogo com peça Sama que é uma das marcas com restritor quadrado então tipo assim não dá pra você ir jogar um campeonato e correr risco de pegar o controle de alguém que é um outro padrão de controle você não vai conseguir fazer as coisas no caso do registro que você fala é o Munch é onde o Munch tem e tem que ser bolinha ou tem tudo isso eu uso bolinha então você usa o igual do Neo Geo isso eu uso o clássico eu uso o único que existe que deveria existir que é o Sama Quadrado todo o resto tá errado tem gente que discorda ali de você provavelmente deve usar ah é? concorda? todo o resto tá errado tem gente que gosta do octagonal eu já arrumei briga porque eu falo que eu não gosto nem de falar esse nome é... tô brincando é... não, mas eu falo brincando mas hoje em dia eu acho legal porque tem... é que mudou cara de um... o Hitbox tem uns 12 anos já que foi inventado mas agora tem uma pluralidade tão grande de controle tipo é igual o teclado mecânico velho tipo o teclado mecânico virou um hobby que a galera que gosta pô eu gosto de tal micro porque eu gosto da micro mais resistente e o controle arcade e o próprio pad que é o controlinho quando a gente fala pad é o controle que vem do videogame então o controle do Xbox o controle do Play o controle do Switch é o padzinho tem muita variação então não é que eu não gosto de jogar controle dos outros se o controle da outra pessoa for um controle padrão que é um suma quadrado de boa eu jogo tranquilo mas se for um Hitbox por exemplo não dá não não consigo jogar é impossível você sabe que você sabe que você tá no nível de precisar de tratamento não, não é que eu não consigo o Hitbox pra mim eu nunca joguei quando eu vi naquele dia o controle do Shira que é um controle que eu acho que é um suma quadrado junto com o Hitbox e os botões aí os botões também tem a ordem do Neo Geo que é a ordem A, B, C, D e tem a ordem de fliperama que é embaixo e cima que é parecido com o controle do vai vou chutar aqui agora o controle do Mega Drive lá de seis botões entendeu sim então tem várias variações o dele era multi mas assim eu falei que isso nunca tinha visto um Hitbox cara é que a galera tá com essa moda agora que eu acho estranha também eu entendo de tentar colocar todos os controles em um só é igual quando o cara faz fliperama e o fliperama tem manche tem trackball tem dial tem pistola tem Neo Geo tem Street Fighter ao mesmo tempo eu entendo você tá querendo economizar porque você faz tudo na mesma coisa só que assim é aquela velha história pra fazer conta pra fazer conta só fazer conta de boteco é melhor uma calculadora ou um iPhone 14 Pro ou um Samsung S23 só pra fazer conta é a calculadora só pra fazer conta então eu prefiro assim eu acho legal você economiza é legal você ter opção hoje em dia mas eu acho mais difícil de acostumar só que no fim do dia cara todos esses controles é costume eu acho que é um negócio meio assim é pessoal né é tipo imagina a pessoa que só dirigiu em carro automático pra ela pegar o carro manual não é que ela não gosta ela vai ter um aprendizado depois ela vai pegar de boa mesma coisa e o arcade é que eu cresci jogando porque oito anos atrás a cultura era o arcade é superior e aí o que é legal é que o jogo se popularizou nos últimos anos e a gente teve campeões em vários outros tipos de controle então essa galera basicamente calou a boca de todo mundo e meio que falou assim cara o melhor controle é o que você consegue jogar melhor então tipo as vezes a galera até perguntava pra mim antes ah eu preciso no arcade eu falo cara não precisa se você quiser tipo eu por exemplo vou ser bem honesto hoje se eu tivesse paciência e tempo eu gostaria de jogar Street Fighter 6 no pad é que eu não sei jogar no pad mas eu queria mudar pro pad não é que eu consigo dar a Hadouken no pad mas eu não consigo jogar e reagir não é a mesma habilidade que você vai ter porque eu cresci jogando fliperama então eu preferia eu acho bem difícil cara o cara que claro que eu conheço pessoas que dominam os dois tem mas o cara que geralmente é muito bom no arcade não rende nem perto no controle eu acho que o hitbox pra se adaptar o controle eu acho mais rápido se o cara só jogou no arcade uns 3 meses dedicado ele pega o hitbox é uns 6 meses cara o hitbox pra mim é a mesma coisa que jogar no teclado a minha visão e a minha visão eu tô pegando pelo que eu acompanhei o Daigo e o Tokido migrando porque o Daigo e o Tokido são dois dos maiores jogadores do Japão eles migraram do arcade pro hitbox e a minha sensação o Daigo demorou uns 6 meses pra eu ver o Daigo jogando no hitbox e falar é o Daigo jogando então leva um tempo de aprendizado o que eu acho legal da hitbox o que é a hitbox é uma galera que joga no teclado então por exemplo um jogo que eu acho super legal o Brawlhalla que tem um puta cenário competitivo e muita gente no Brasil tem o Brawlhalla no teclado e o Brawlhalla no pad a maioria da galera joga no teclado então a mesma coisa o Street Fighter tem gente tipo o Xalalaka que é um streamer por exemplo tem uma galera que eles fazem uns controles híbridos eles misturam peças de fliperama com teclado porque eles jogavam no teclado então eles fazem um controle pra eles aí não tem como você jogar no controle do cara sabe é tipo o cara fez o controle pra ele adaptação individual de cada um mas é que isso não existia isso é um bagulho são os tempos de hoje em dia tem o controle feito pra você é isso aí bom galera vou deixar vocês com um gostinho de quero mais cara tinha muito assunto ainda pra falar aqui não tinha um roteiro pra seguir não tinha um roteiro tem cara o que que acontece aqui eu tô levando esse nosso conteúdo aqui que a gente tá fazendo no Routinho Talk Show claro apresentar o convidado isso tudo mas mano eu quero ouvir histórias que eu nunca ouvi de vocês e assim pra cada convidado e eu vejo muito conteúdo na internet então poxa a gente hoje falou de fliperama começamos a falar de retrogame mas o papo de fliperama bombou demais mano e a gente ficaria mais tempo aqui falando e essa é uma das coisas legais que eu tava comentando a gente eu não sei o tiozão a gente é legal porque a gente gosta dos jogos atuais também sim então eu gosto de fliperama cara eu tava jogando o League of Legends ano passado tô jogando o jogo que tá lançando eu tava jogando Zelda esses dias eu tô jogando Zelda isso é legal né essa paixão pelo videogame assim eu entendo tem uma galera que não eu só curto retrogame tudo bem cada um cada um mas é você conseguir curtir tudo o máximo possível de videogame é legal que você expande o horizonte cara você tem umas experiências e você fala cara e você vai atravessando gerações é porque o que que acontece nesse caso é porque a gente faz isso há muito tempo então o que foi novo pra gente hoje é retro e a gente sempre acompanhou o novo cada lançamento da Ubisoft eu tô jogando também cada lançamento de outros públicos eu também tô jogando e por aí vai só que isso acaba virando o ano passado e hoje hoje você consegue enxergar alguns jogos que você fala assim cara isso aqui lá na frente eu vou continuar gostando de jogar tipo ele vai envelhecer bem você sabe que determinado jogo você fala pô isso aqui eu sei que lá na frente eu vou continuar jogando eu vou dar um exemplo tosco mas por exemplo Robocop 1 de máquina que é aquele clássico a musiquinha e o Robert então só aquele negocinho aquela ceninha e tal se eu jogar hoje apesar de ele ser um jogo papa ficha engessado ele é gostoso de jogar da mesma forma que eu jogava anteriormente e hoje você enxerga já jogos novos que você fala meu se eu jogar daqui 10 anos ele vai continuar legal então você passa a enxergar esse tipo de coisa por isso que o jogo remake será que por isso que o jogo remake faz tanto sucesso eu acho que remake faz sucesso porque normalmente os jogos que são escolhidos pra fazer remake são grandes jogos então ele adapta pra uma nova audiência ele já começa com a audiência da antiga é igual no cinema tipo o Múmia que a gente assistiu quando era moleque do Brandon Fridge é um filme que tem desde os anos 20 mas a história era muito boa eles tentaram refazer várias vezes no cinema isso acontece também então os jogos remake principalmente os que são muito bem feitos eles pegam uma fórmula garantida de um jogo de sucesso que história é boa e acho que eles conseguem trazer pra uma nova linguagem e você que tá assistindo se você puder fazer o clipe de meio segundo do tiozão falando Robert e me mandar no Twitter eu agradeço pode deixar mas ó o jogo que eu tô muito hypado e eu joguei na E3 foi o novo Prince of Persia eu também tô muito cara eu joguei eu fiquei uma hora jogando eu ficava rindo o cara que tava me acompanhando no teste ficava rindo porque eu não conseguia passar do chefão cara aquele jogo tá muito bom e é um jogo simples com gráficos bonitos e uma história muito legal e eu sempre fui pirado em Prince of Persia e cara esse jogo pena que só vai lançar em janeiro eu tô ansioso também pena que só vai lançar em janeiro mas é isso aí galera vamos terminar ficar por aqui se você gostou do papo olha só vai ter mais um outro papo com outro convidado agora na UB TV então não esquece corre pra lá baixa o aplicativo seja feliz que você já vai ver o papo da semana que vem e semana que vem vai ter de novo o Hot Show Talk Show a gente vai trazer o tiozão aqui de novo porque eu quero falar sobre as caçadas se duvidar ele vem junto com o Gilão e assim a gente vai fazendo o nosso corre aqui queridos onde é que o pessoal acha vocês nas redes sociais Sarda que a galera quer te acompanhar na Evo aí e aí como a gente acha Gui Sarda no Twitter Sarda ou Malandragem no Instagram Sarda ou Malandragem que isso o Gui Sarda infelizmente no Instagram eu não tenho é um brother lá mas é Gui Sarda ou procura Guilherme Sarda em qualquer coisa e também estou sempre nas redes da Ubisoft Brasil quem quiser acompanhar do trabalho da Ubisoft e tiozão eu sei que arroba a casa do videogame qualquer coisa é isso daí eu sei que esse conteúdo saiu depois da Retrocon mas com certeza depois a gente vai vir aqui para falar o que foi a Retrocon porque a Retrocon para a gente não aconteceu ainda ainda não ainda não está um suor que você nem imagina fala da Retrocon não deixa passar queria muito estar divulgando a Retrocon aqui mas esse esse conteúdo aqui ele foi feito vai depois então é isso daí pessoal deixa o like não esquece nosso patrocinador escorrega o preço ficou buzinando aí direto aí o QR Code se você quer economizar entrar nos grupos de WhatsApp seja feliz é de graça beleza? muito obrigado é isso aí valeu galera valeu rapaziada para 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 tudo que é o seguinte normalmente Hot Talk Show na Ubisoft TV Brasil começa às nove e meia mas está rolando um campeonatozinho bacana de assistir também então assim que acabar vai para lá espero a decisão acabar aí vem Hot Talk Show da próxima semana beleza? Tchau